Ok, iniciando. Começou, gente. Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença de todos e todas. Eu sou a Maria Cristina, para quem não assistiu as primeiras palestras, sou uma das organizadoras desse evento. Esse evento é o primeiro webinário de zoologia de vertebrados da UFPA, totalmente organizados pelos alunos, de um módulo aqui na UFPA, a gente chama de módulo, são um conjunto de disciplinas voltadas para a origem, evolução e diversidade de vertebrados. E os alunos ficaram com a responsabilidade de organizar um evento, onde eles, a ideia era chamar palestrantes de excelência, pesquisadores de excelência nas suas áreas, para falar um pouco das suas expertises, suas experiências, assuntos que a gente não trata em sala de aula. Então, essa noite, a gente vai ter a Marta Kremes, a primeira palestra, eu já passo a palavra para ela. Primeiro, vou passar a palavra para o Gleidson, que é o coordenador aqui dessa mesa, dessa sala. E depois, a gente passa, depois da Marta Kremes, tem a palestra do Gabriel, que todos os dois vão falar sobre cetáceos, um cetáceo marinho e o outro cetáceo de água doce. Então, sejam todos e todas bem-vindos, aproveitem qualquer dúvida, perguntas, vocês vão, agora o Gleidson vai passar todas as informações para vocês, ok? Boa noite, boa palestra. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite a todos, todas. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes aqui com a presença de todos. Enfim, algumas informações importantes antes de começar a palestra. Primeiro, aqui no início da palestra, no final da palestra, vocês receberão, através do link dos comentários, um link que será disponibilizado nos comentários, com a lista de frequência. E a partir dessa lista, os certificados serão emitidos e enviados a vocês por e-mail. O e-mail cadastrado no ato de inscrição. Os certificados serão disponíveis a quem obter 75% de frequência no evento. No término da palestra, de frequência, a partir dele, o certificado vai ser enviado para vocês pelo e-mail. Agora, vamos iniciar a primeira palestra. E, no final da palestra, vamos ter também as perguntas. Então, enquanto tiver a palestra, se vocês tiverem dúvidas, coloquem as perguntas nos comentários, que no final vamos reservar um tempo específico para que elas sejam respondidas. A primeira palestra será feita pela professora Marta Jussara Kramer. Marta, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná. É docente na Universidade da região de Joinville. Leciona no bacharelado em Biologia Marinha. é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente da Universidade da região de Joinville e docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Suas linhas de pesquisa incluem Ecologia Animal, Qualidade Animal e Saúde, Biologia de Conservação e Políticas Públicas de Meio Ambiente. A professora, ela palestrará hoje, né, com a palestra de tema Distribuição de Mamíferos Marinhos. Professora Marca, seja muito bem-vinda. Boa noite, Leison, obrigada. Posso iniciar? Isso, a senhora pode ficar à vontade. Tá, ok. Então, primeiramente, eu quero agradecer a toda a comissão organizadora, professora Akita, os alunos que estão organizando esse evento e parabenizar vocês pela iniciativa de terem feito, né, toda essa movimentação e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, como o Leison já falou, eu vou falar sobre distribuição de mamíferos marinhos, que foi o tema solicitado aí pelos organizadores. vamos ver se vai dar certo aqui, vocês estão visualizando. Ok? Bom, então, a minha fala vai ser sobre distribuição de mamíferos marinhos, né. Então, quando a gente fala de mamíferos marinhos, a gente está falando de quem, né, que grupos estão envolvidos nesse conjunto aí. Nós estamos falando, então, de espécies que pertencem a ordens que têm uma distribuição mais ampla, incluindo animais terrestres, como a ordem carnívora, mas que têm algumas famílias que se especializaram nos ambientes marinhos, né, como é o caso dos penípedes, que inclui as morsas também, os polares e as lontras, né. Temos também espécies, ou, na verdade, famílias e espécies. De uma outra ordem, que é a ordem cetártiodáctila, que foi recentemente formada, na verdade, os cetáceos, né, antigamente eram conhecidos como uma ordem separada, e mais recentemente eles foram agrupados com os artiodáctilos, formando essa grande ordem, né, cetártiodáctila. Então, hoje nós temos os cetáceos inseridos nela. Cetáceos, então, são os chamados golfinhos e baleias. E temos também, dentro desse grupo, os peixes bois, né, da ordem sirene. Então, uma ordem específica de mamíferos aquáticos, não apenas marinhos, mas que tem essa forte relação, então, com os ambientes aquáticos. Então, a gente tem aqui uma diversidade de grupos, e, na verdade, vou acabar falando um pouco também, né, de animais de água doce, que estão envolvidos, né, é muito comum a gente acabar envolvendo um grupo maior aqui, né, envolvendo o conjunto. Então, hoje nós temos mais ou menos 129 espécies descritas de mamíferos marinhos, embora nós tenhamos novas espécies sendo descritas recentemente. Isso é algo bem inusitado, né, porque nós estamos falando de mamíferos, que são animais de grande porte, e aí nós temos espécies novas sendo descritas em anos recentes, é algo bem especial. É o caso, por exemplo, da Orcaenella reissone, né, um golfinho, que está aqui na imagem, né, que ocupa a região norte aqui da Austrália, descoberta em 2005, né, na costa da Austrália. É o caso do Tursus gefireus, que advém de uma espécie que tem uma distribuição muito ampla, que é a Tursus truncatus, então, à medida que os estudos vão se aprofundando, as análises genéticas, começa-se a identificar que, na verdade, não é uma única espécie, que há subdivisões, né, então essa é uma que está sendo proposta, embora ainda não haja um consenso, que é uma espécie de Tursus, que ocorre aqui apenas no sul do Brasil, ocupando também Uruguai e Argentina, e a gente teve recentemente notícias veiculadas na mídia, né, talvez vocês tenham acompanhado, sobre uma nova espécie de baleia, que está sendo, foi identificada, está sendo descrita nas águas do Pacífico, na região do Golfo do México, e possivelmente venham a descrever, de fato, uma nova espécie. Por que que isso vem acontecendo com os mamíferos marinhos, né? Primeiro porque são animais que não são animais de fácil acesso, nós temos famílias que têm um hábito bastante oceânico, por isso dificilmente se consegue fazer estudos mais aprofundados, coletar amostras, fazer análises genéticas, então, é compreensível, né, que nós tenhamos novidades aparecendo à medida em que as tecnologias e o acesso às informações venham acontecendo. Nós também temos nesse grupo espécies já extintas, a maioria delas, na verdade todas, né, por ação humana, é uma ação bem direta, né, o caso, por exemplo, da hidrodamales gigas, chamada vaca marinha de Steller, né, era um peixe-boi gigante, mais ou menos isso, que tinha seus 9, 10 metros de comprimento, e que foi caçado lá no final do século XVIII, vivia em ilhas aqui no norte do Oceano Pacífico, né, um peixe-boi de águas frias, o que não é o padrão, né, os que nós temos hoje vivem em águas quentes, esse animal foi caçado e em cerca de 20 anos foi extinto por caça direta. É o caso também da Monarchus tropicalis, foca monge tropical, que é do grupo dos carnívoros, né, era uma espécie de foca que vivia nas regiões, na região do Caribe, e que também foi extinta por ação humana, por caça direta, nesse caso, principalmente porque na época ela foi vista como uma competidora por recursos pesqueiros, então os exploradores, os colonizadores, naquele período lá, século XVII, XVIII, também caçaram esse animal até a extinção. Mas recentemente a gente teve declarada a extinção do Lipotis vexilifer, né, uma espécie de golfinho de água doce, que vivia no rio Yangtze, aqui na China, e a China, com todo esse crescimento econômico que vem, vem tendo nos últimos anos, né, isso, obviamente, tem um custo ambiental muito grande, e isso envolveu questões relacionadas à poluição das águas, hidrelétricas, uma série de outros impactos que levaram esse golfinho à extinção, né, ele vivia unicamente aqui, né, nesse rio da China. E temos aí uma situação bem inusitada acontecendo ainda, né, uma espécie à beira da extinção, que é a Focena Sinus, conhecida como Vaquita, que atualmente tem uma distribuição extremamente restrita, né, a menor distribuição conhecida, quatro quilômetros quadrados, é a área ocupada pelo remanescente populacional dessa espécie, que hoje deve estar em torno de 20 a 30 indivíduos, né, então aqui a gente tem um zoom dessa região norte do Golfo do México. E nesse caso, é uma espécie que vem sendo extinta, principalmente, pela captura acidental em redes de emalha de uma pesca totalmente ilegal que acontece lá. Mas, enfim, isso é outra história. Então, é a próxima, né, tudo indica que será a próxima espécie a ser extinta. Dentro dos mamíferos marinhos, a gente tem espécies com distribuição, então, bastante restrita, como algumas que eu já comentei, e é o caso também da Pusa Sibirica, por exemplo, uma espécie de foca que vive apenas nessa região, aqui esse verdinho minúsculo, né, que é o Lago Baikal, na Rússia, a única espécie de foca de água doce. Então, uma distribuição bastante restrita, e temos espécies cosmopolitas dentro dos mamíferos marinhos, como é o caso das orcas, por exemplo, que é considerada uma das espécies com mais ampla distribuição dentre todos os mamíferos marinhos. Então, toda essa área em cinza aqui é considerada a área de distribuição de orcas. Elas podem ocorrer desde áreas tropicais até as áreas, as regiões polares. Então, se distribui amplamente. Se a gente for ver os padrões de distribuição geográfica de mamíferos marinhos, de maneira geral, a gente observa que a gente tem uma distribuição bem complexa, bem heterogênea. A gente tem espécies com uma distribuição em ambientes de água doce, vou também mencionar algumas depois. E a gente tem um gradiente latitudinal de riqueza dos mamíferos marinhos, dos mamíferos marinhos, que é diferente, né, do gradiente que a gente observa em mamíferos terrestres, onde a gente tem um aumento, né, no número de espécies relacionado às regiões mais tropicais. No caso dos mamíferos marinhos, a gente tem uma maior riqueza, uma maior concentração de espécies associada às latitudes medianas, né, águas temperadas entre 30 graus norte e 40 graus sul. Então, aqui, quanto mais escura a coloração, maior o número de espécies e também uma concentração de espécies mais próximo às zonas costeiras dos oceanos. Então, não é uma distribuição homogênea nem do ponto de vista latitudinal e nem longitudinal. E isso se deve, em grande parte, às questões de alimentação, à produtividade dos oceanos, os padrões de distribuição da produtividade marinha. Então, a gente tem a produtividade marinha muito associada às águas mais frias, né, então, por isso, as regiões com latitudes temperadas, subtemperadas, subpolares, são áreas que a gente tem maior produtividade marinha, portanto, maior disponibilidade de alimento e, portanto, né, acabam concentrando um maior número de espécies e também as águas costeiras tendem a ter uma maior concentração de preços, né, Então, são as duas, é o grande fator, né, que acaba influenciando nessa distribuição, esse padrão de distribuição de espécies. E a gente, então, vai ter variações importantes entre os táxons dependendo da dieta, né, então, como é a dieta que vai mandar nessa distribuição, digamos assim, embora a gente tenha esse padrão geral, a gente vai ter muitas variações aí dependendo do grau de especialidade de algumas espécies a determinado recurso alimentar. E incluindo nisso, a gente também tem um aspecto, né, que é muito específico dos ambientes aquáticos, que é a questão tridimensional, né, a gente está falando de um ambiente que tem latitude, longitude, mas também tem profundidade, né, e isso acaba também interferindo na distribuição longitudinal das espécies, quanto mais afastado da costa, maiores profundidades, e aí a gente tem espécies que têm associação com áreas mais profundas, porque se alimentam de presas de grandes profundidades e têm adaptações que permitem elas acessar essas profundidades e essas presas. E aí eu vou falar um pouco, então, dar um panorama geral dos grupos, das famílias, obviamente não de todas as espécies em específico, mas tentando trazer para vocês um pouco da distribuição, né, dos diferentes grupos de mamíferos marinhos e algumas especificidades que a gente encontra. E aí eu começo falando, então, dos pinípides, né, dentro da ordem carnívora, a gente tem esse grupo considerado hoje uma subordem, né, pinipédia, há questões aí taxonômicas ainda em discussão, mas a gente chama eles popularmente de pinípides, são grupos marinhos, então, derivados de urcílios e mustelidos, somam cerca de 34 espécies, e aí nesse grupo a gente tem, então, os chamados, a família otaride, que são os chamados lobos marinhos ou leões marinhos, a gente tem a família fosside, que são as chamadas focas e elefantes marinhos, e a gente tem a família odobenide, que é exclusiva das morsas, né, esses animais bem inusitados, né, com esses dentões gigantes. Nesse mapa, a gente vê uma distribuição, né, geral, os padrões de distribuição de pinípides, também aqui tentando evidenciar a questão de riqueza, e no caso dos pinípides, esse padrão, esse gradiente latitudinal, ele é bem demarcado, né, então, a gente tem os pinípides com uma distribuição, a gente olhar as espécies como um todo, né, uma distribuição bem antitropical, ou seja, um aumento no número de espécies bem acentuado em relação às regiões polares, né, então, a riqueza aumenta latitudinalmente, né, e isso, de certa forma, está associado também à questão da concentração das presas, né, então, isso é bem característico de pinípides, embora a gente vai ter situações peculiares aí no meio, né, que está todo mundo nas regiões polares, a gente vê aqui que tem manchinhas no meio, ou seja, tem algumas espécies que ficam aí nessas latitudes mais medianas. A família taride, então, que é a família que reúne os lobos e os leões marinhos, é uma família bem diversa, nós temos sete gêneros e 16 espécies nela, e uma família que tem uma distribuição bem ligada a regiões subpolares e temperadas frias, embora ela também possa ocorrer em baixas latitudes, mas em regiões que têm uma forte influência das correntes frias, em função dos giros oceânicos no sistema de circulação das águas oceânicas, que geram, né, áreas de ressurgência em determinados pontos, muitas vezes em latitudes reduzidas, como é o caso, por exemplo, da região de Galápagos. São amplamente distribuídos e diversificados, então no Pacífico Norte e nos oceanos do sul. Então aqui mostrando um pouco da distribuição de algumas espécies de otaride, a gente tem espécies então bastante associadas à zona costeira, então embora algumas espécies têm uma grande capacidade de mergulho, mas são espécies que tendem a ficar próximo da costa porque tem toda uma ligação ainda com o ambiente terrestre, né, o que é característico, né, dos carnívoros ainda, né, no caso dos mamíferos marinhos. Então são animais que têm vínculos com o ambiente terrestre. E aí a gente tem espécies com áreas com distribuição bem restrita, e na verdade tinha, né, é o caso dessa espécie de lobo marinho do Japão, os alofos japônicos, que viviam somente aqui nessa região do Japão mesmo e que foi extinta na década de 70 também, mas vejam com uma área com uma distribuição bem limitada, né, uma área bem restrita. Eometópia zubatus, que é uma espécie associada aqui às regiões do Pacífico Norte. Esse aqui, então, é uma espécie bem característica também, esse pontinho aqui é Galápagos, né, Galápagos a gente tem duas espécies endêmicas de lobos marinhos, né, os alofos volebec, e vai ter uma outra espécie também, então, com uma distribuição bem restrita. e a otária flavessens, que é o leão marinho, que, aí no Pará não, né, mas aqui no sul do Brasil é uma das poucas espécies de pinípedes que a gente tem uma frequência um pouco maior. Então, é o leão marinho, que pode chegar até aqui os estados mais ao sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, embora nós não tenhamos colônias reprodutivas de nenhuma espécie de pinípedes no Brasil, né, são áreas apenas de dispersão populacional, áreas de descanso, enfim. Aqui mais algumas espécies, né, que a gente tem o Arctocephalus forcere, que é aqui da região do Pacífico Sul, Calorinos rucinos, que também é uma outra espécie aqui do Pacífico Norte, de lobo marinho. O Arctocephalus australis, que junto com a Otária flavessi, são as espécies mais comuns no sul do Brasil, esse é o lobo marinho, que a gente tem com maior ocorrência no Brasil, opa, desculpem, é isso. E aqui os alofos galapagoenses, que é a espécie, então é outra espécie que a gente tem de lobo marinho, que é endêmica também de galápagos. Então, no caso, galápagos é um desses casos, né, de área que está em latitudes tropicais, mas que sofre forte influência das águas frias do Polo Sul, por conta dos giros oceânicos, né, então a gente tem em galápagos áreas, águas com temperaturas bastante baixas, né, características de toda a costa oeste da América do Sul, por influência desses giros, e apenas aqui nas regiões mais ao sul do Brasil, né, então áreas com temperaturas baixas. Depois a gente tem família fossile, família fossile, família das focas e também dos elefantes marinhos, uma família também bem diversificada, 13 gêneros e 19 espécies, também com ampla distribuição, com representantes na maior parte das latitudes, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, embora a maior concentração, em termos de riqueza, maior concentração de espécies ocorra em áreas mais frias, né, então a gente vai ver que tem espécies de regiões tropicais, mas a maior concentração em áreas frias. A gente tem, então, espécies aqui também com uma distribuição bem restrita, é o caso também da apusa cáspica, que é restrita ao fechado mar cáspio, né, lá na região da Rússia, né, a verdade é que não é nem um mar, né, ele é considerado um lago, mas por conta do teor de salinidade desse lago, que chega a ser um terço mais ou menos da salinidade do mar, ele é chamado também de mar, né, o mar cáspio, então fica ali na região da Rússia, Cazaquistão, e a gente tem uma espécie endêmica dessa área, né, a pusa cáspica, uma espécie de foca. As focas monge, né, eu já comentei antes com vocês, a gente tem a monarcus tropicalis, que foi aquela espécie extinta, mas temos ainda duas espécies, né, de monarcus, então elas são chamadas de focas monge, por conta da aparência delas e da coloração do pelo, e são considerados os únicos penípedes de águas quentes, né, então, no caso era, né, monarcus tropicalis, aqui a gente ainda tem aqui monarcus monarcus aqui na região do Mediterrâneo, pouco adaptadas à presença humana, né, com todas as populações seriamente reduzidas, e aqui a gente, então, tem no Mediterrâneo, até aqui tem as fotinhos, né, a monarcus monarcus, e aqui a monarcus schauenslandi, que é a foca do Havaí, né, então também uma espécie aqui de áreas quentes, né, e a tropicares, então, que é considerada uma espécie extinta, mas as outras duas também estão consideradas espécies bem ameaçadas. Algumas espécies também bem interessantes dessa família, né, do ponto de vista da sua função ecológica e dessa distribuição, então, lobodon carcinofaga, chamada foca caranguejeira, aí sim, a gente tem essa distribuição bem característica, circumpolar, então, é um animal que ocorre apenas aqui no hemisfério sul, as focas caranguejeiras, elas têm essa dentição tricúspide, assim, na verdade, é mais do que tricúspide, né, é uma dentição que forma um sistema de filtro, né, esses animais comem, fazem filtragem de zooplânton, né, então, isso também justifica essa ocorrência nessas latitudes elevadas, né, onde tem maior concentração desse tipo de alimento. Por outro lado, a gente tem a foca leoparda, a hidrurga leptonics, que é considerado o predador de topo do continente antártico, então, esse azulzinho claro, aqui, a distribuição da foca leoparda. É o animal mais agressivo que a gente pode encontrar, né, a gente sempre fala que o hemisfério não quer encontrar uma foca leoparda, porque é um animal bastante agressivo, porque ela é um predador de topo, né, ela é dita, inclusive, como o equivalente ecológico do urso polar, então, a gente não tem ursos polares no hemisfério sul, mas, ocupando esse nicho, nós temos, então, as focas leoparda fazendo esse papel, claro que, não exatamente com a mesma, não exatamente o mesmo nicho, a foca leoparda é mais especialista em capturar presas na água, na borda, do gelo, os ursos polares têm uma bomilidade terrestre bem maior, mas são predadores de topo. E temos os elefantes marinhos, esses animais também bem característicos, né, então, que tem um dimorfismo sexual super acentuado, os machos com essa tromba, muito maiores do que as fêmeas, né, isso aqui é uma fêmea, isso aqui é um macho, a gente tem apenas duas espécies de elefantes marinhos, né, então a mirunga leonina, que é do hemisfério sul, e a mirunga angustia e rostres, que é do hemisfério norte, né, sendo que a mirunga leonina, então, ela também tem uma distribuição circumpolar e bem mais ampla aqui, ela pode chegar, inclusive, aqui no sul da América do Sul, por exemplo, tem colônias reprodutivas de mirunga aqui na região da Argentina e assim por diante, então, um pouco mais, uma distribuição mais ampla e é um animal que recentemente foi descoberto como um grande mergulhador, os machos podem mergulhar até 1.500 metros de profundidade, o que é algo bem respeitável, né, e ainda por fim, na ordem carnívora, a família do Benid, a família do Benid é uma família restrita às morsas, né, e as morsas tem uma distribuição restrita ao hemisfério norte, né, a gente só vai ter morsas nas regiões polares do hemisfério norte, há toda uma discussão sobre subespécies, né, tem cerca de três ou quatro subespécies já descritas, né, de morsas, mas em princípio ainda em nível de subespécie, mas todas com essa distribuição, né. Por fim, família urcide, então, os ursos polares são os únicos, dentre os ursos, né, considerados mamíferos marinhos, isso porque eles têm essa, essa, estão linkados, né, com as cadeias tróficas marinhas, né, eles têm uma alimentação exclusiva, né, de animais marinhos, se alimentam de focas, eventualmente até de cetáceos, como belugas, enfim, e são restritos também, então, ao hemisfério norte, né, as regiões polares do hemisfério norte. E na ordem carnívora ainda, família mustelide, família mustelide, que é a família das lontras, né, a gente tem aí espécies de água doce, mas para o ambiente marinho a gente tem reconhecidas apenas duas espécies, uma que é a Enidralutris, né, que é esse animal extremamente simpático, caçado quase até a extinção no século retrasado, na verdade, né, por conta do pelo, que tem uma densidade altíssima de pelos, né, um pelo muito denso, então muito visado para a indústria, né, de casacos, enfim, e essa, e essa, essa lontra, então, né, e as lontras em geral tem uma distribuição bem costeira, né, e isso é interessante também, então é um animal pequeno, não tem grande capacidade de mergulho, então fica associada à costa, e muito porque também se alimenta de organismos bentônicos, organismos de fundo, principalmente aqui no caso da Enidra, nas regiões de florestas, né, de macroalgas que a gente tem aqui nessa região do Pacífico, então ela é considerada inclusive a guardiã das florestas de macroalgas porque ela se alimenta dos predadores dessas macroalgas, como estrelas, estrelas do mar, oriços, enfim, né, então a gente tem aqui a distribuição original, né, delas, e aqui a distribuição, a distribuição que elas ocorrem ainda, né, e aqui uma distribuição histórica, né, nesse zinho vermelho aqui, então é uma espécie que já foi bem ameaçada, mas hoje se recuperou bem por conta de vários esforços de conservação, e bem costeira, então, né, e algo muito parecido a gente tem em relação à lontra felina, que é essa espécie que ocorre aqui na costa oeste da América do Sul. É interessante porque a lontra, né, que a lontra longe caldes, que é a espécie de lontra que a gente tem aqui no Brasil, ela embora, quando ocorre nas regiões costeiras, ela também adentra os ambientes marinhos, né, ela em princípio não é considerada uma espécie marinha, ela é uma espécie de água doce, mas que, quando está próxima do mar, se alimenta também de peixes e outros recursos marinhos. Depois a gente entra, então, nos cetáceos, né, a ordem cetáceo-dáctila. Essa classificação dos cetáceos, ainda há uma discussão grande, né, se cetáceos antes era uma ordem, agora não se sabe se são uma subordem ou se são, o que que é, né, assim como os misticetos, né, e os odontocetos, que é uma subdivisão dos cetáceos, também ainda não há consenso se é uma superfamília, se é uma subordem, então, assim, a gente continua usando esses termos, mas sem ter clareza ainda dessa classificação. Então, dentro dos cetáceos, a gente tem esses dois grupos, né, os misticetos, que são as chamadas baleias e que tem como característica principal a ausência de dentes e a sua substituição por um sistema de barbatanas usadas para filtrar o alimento e o grupo dos odontocetos, que, por sua vez, então, são os cetáceos dentados, a gente poderia dizer, ou seja, que permaneceram com esse aparato, né, bucal, que são os dentes usados para alimentação, embora algumas famílias tenham perdido quase todos os dentes, né, eu vou falar um pouco delas depois. E aí, falando, então, dos misticetos, né, esses animais que a gente costuma falar de baleias, chamar de baleias, né, a grande maioria dos misticetos são espécies migratórias, né, então espécies que fazem movimentos latitudinais, sazonais e bem demarcados, né, que vão ter populações específicas com movimentos em regiões específicas. A maioria é bastante cosmopolita e esses movimentos, eles vão estar muito associados a duas necessidades básicas, né, e que demandam condições diferenciadas para esses animais, então uma delas é a alimentação, a dieta, então esses animais se alimentam de um recurso que só ocorre em águas frias e por outro lado necessitam de águas com temperaturas mais amenas para o nascimento dos filhotes e também para questões hormonais relacionadas à cópula, então esses movimentos vão estar, vão se justificar por conta dessas demandas, né. Temos exceções aqui nos misticetos, então em baleias que não migram também tem, né, então aqui é o caso por exemplo da baleia de braide, balenoptera braidea, baleia de braide, é uma espécie que tem uma distribuição praticamente pantropical, né, então é uma baleia tropical, né, ocorre em latitudes baixas e permanece nessas latitudes ao longo do ano, que é algo incomum, né, mas temos, inclusive é aqui na costa sudeste do Brasil, é a espécie de baleia que pode ser vista ao longo do ano, principalmente na altura do Rio, São Paulo. E uma outra baleia que também não migra, que também tem essa característica, que é a baleia da Groelândia, uma espécie exclusiva do hemisfério norte, né, das regiões polares, hemisfério norte, que permanece nessas regiões ao longo do ano, mesmo durante o inverno, balena misticete. Depois temos, então, dentro dos misticetes as famílias, a família balaníde, a família balaníde é a família das baleias francas, temos apenas duas espécies, três, na verdade, né, agora já temos uma aqui separada, mas três espécies de baleias francas, que é uma espécie, então, que tem uma distribuição bem antitropical, ocorrendo em áreas temperadas em ambos os hemisférios, e que migra, né, esses ganchinhos aqui tem um pouco a ver com a migração, mas as migrações delas para as áreas de alimentação, de reprodução, elas não atingem, em geral, latitudes tão baixas, né, então elas ficam latitudes menores. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem uma população que migra para o sul do Brasil, mas que tem como área de reprodução a costa de Santa Catarina, né, então, não chega nas regiões mais tropicais aqui da costa brasileira, no Atlântico, né. Então, a gente tem a população, a espécie, né, que é o Belen australis, a Franca do Sul, que é a mesma que chega aqui no Brasil, e no Hemisfério Norte, a gente tem a Eubalena glacialis, no Atlântico, e a Eubalena japônica, no Pacífico. E depois a gente tem a família Balenopterid, que é a mais diversificada dentro dos misticetos, né, são os chamados rorquais também, esse nome rorqual se deve à coloração rosada ou avermelhada que essas pregas da região ventral podem adquirir durante a alimentação. Elas se expandem, elas têm uma irrigação ali nessa região, aumenta, e elas podem ficar com essa tonalidade avermelhada, por isso receber esse nome, né. Então, a gente tem dois gêneros e oito espécies nessa família, Balenopterid, e essas espécies de Balenopterid todas seguem mais ou menos este padrão que eu falei inicialmente de migração. Então, esse aqui, por exemplo, é o padrão migratório de baleias de Ubarth. Então, baleias de Ubarth têm as áreas de alimentação nas regiões populares em grandes latitudes e migram para regiões tropicais para reprodução. Então, como é o caso das populações que migram, da população que migra aqui para a costa do Brasil. Então, é a população que vai se alimentar lá no sul das Ilhas de Orge, nas Georgias do Sul, e que reproduz ali na região de Abrolhos, né. Então, em latitudes baixas, né. E assim, nós temos, então, várias populações de baleias francas que fazem esses movimentos sazonalmente. De maneira geral, a distribuição das baleias francas é bem, elas são bem cosmopolitas, né, desculpem, é bem cosmopolita, né, elas se distribuem praticamente em todos os oceanos, mas, claro, que com essas movimentações, né, bem específicas para cada população. depois a gente vai ter outros gigantes aqui, né, então temos a baleia azul que é considerada o maior animal que a gente tem vivente ainda, né, baleia noptera músculos, com uma distribuição bem cosmopolita, com áreas, populações não tão bem conhecidas como jubarte, a gente sabe muito pouco sobre baleia azul, uma espécie que não se recuperou do período da caça, né, não da mesma fase, jubarte se recuperaram de uma forma bem positiva, né, mas as azuis ainda têm uma situação muito crítica e com grandes lacunas aí de conhecimento. É o mesmo caso, muito parecido, né, o que a gente tem para as baleias fins, que é a segunda maior espécie, né, as azuis podem chegar em uns 28 metros, as fins chegam a ser uns 24, 26 metros, e elas, então, têm uma distribuição um pouco mais restrita do que as azuis, as fins, né, então elas não correm latitudes tão baixas, né, e a terceira maior que é a baleia ceia, a borealis, então, com uma distribuição bem parecida com a fin, né, então aqui se mantendo nessas latitudes médias a latitudes altas, né, então também uma espécie para qual as duas, né, a gente tem pouca informação sobre as áreas de reprodução, principalmente aqui no Atlântico Sul, né, então ainda lacunas grandes de conhecimento para se entender a dinâmica dessas espécies que não se recuperaram ainda no período da caça. E a Minque, a Minque hoje é considerada a espécie mais abundante dentre todas as baleias e a menor baleia também, né, a Minque, ela chega aí com 6, 7 metros de comprimento, tem duas espécies reconhecidas, a Balenoptera cutorostrata e a Balenoptera bonaerensis, né, então a cutorostrata é uma espécie considerada cosmopolita e a bonaerensis é uma espécie restrita ao hemisfério sul. Elas têm uma diferencinha aqui, essa aqui a cutorostrata tem essa faixinha branca na peitoral, né, que a bonaerensis não tem e as Minques são as baleias por conta dessa tamanho populacional maior ainda são, é a espécie mais caçada ainda que, que ainda sofre, né, com a caça principalmente por as frotas do Japão. Por fim, a família escritidia, é uma família de uma espécie só, que é escriturrobustos, né, a baleia cinzenta da, chamada também baleia cinzenta da Califórnia, é uma espécie com a distribuição bem restrita a águas costeiras, então um padrão bem diferente também, ela não sai de perto da costa, ocorre apenas no hemisfério norte, aqui na costa oeste dos Estados Unidos, e essa distribuição costeira está fortemente associada à alimentação dela, então ela é a única espécie de baleia que se alimenta no fundo, né, ela vai, nada de lado, né, com a mandíbula direita, a esquerda, né, encostada no fundo, e vai sugando organismos bentônicos, então por isso essa distribuição costeira também, diferente das outras baleias que vão se alimentar de crio, enfim, de organismos plantônicos que estão na superfície e que vão ser mais abundantes nas latitudes médias altas. E aí a gente fala um pouco, então, dos odontocetos, começando pelos cachalotes, pelos maiores, né, as cachalotes também são chamadas baleias, mas na verdade a gente tem o hábito de chamar baleia animais grandes, cetáceos grandes, mas as cachalotes na verdade são os cetáceos dentados, são odontocetos, e esse tamanho todo traz para eles uma grande vantagem, né, que é a grande capacidade de mergulhos, os cachalotes são considerados os recordistas, né, chegam lá até 1.500, 2.000, 2.000 e poucos metros de profundidade, que é onde eles encontram a sua principal presa que são os cefalópodes gigantes. Os cachalotes são cosmopolitas, ocorrem em todos os oceanos, mas tem uma diferenciação entre os sexos, que é algo bem interessante, né, então as fêmeas, elas tendem a ficar nas latitudes menores, né, e ficam principalmente próximas das áreas de reprodução que estão associadas a arquipélagos oceânicos, como é o caso de Galápagos, os Açores, por exemplo, e os machos, né, elas formam sociedades matrilineares, e os machos, quando estão fora do período reprodutivo, eles dispersam e formam grupos de machos que circulam em áreas bem mais amplas, enquanto as fêmeas e os jovens ficam restritos às áreas mais de latitudes menores. E, no caso, nessas sociedades, né, nesses grupos de cachalotes, os animais levam muito tempo para amadurecer, macho, por exemplo, para ficar adulto, isso aí leva vários anos, eles têm uma dependência muito grande das fêmeas, né. Outra família bem peculiar aqui são os cogides, né, que são os falsos cachalotes, né, chegam aí uns seis metros de comprimento, né, são animais bem pouco conhecidos, animais bem oceânicos, dos quais a gente consegue pouca informação, a maior parte da informação que se tem é obtida a partir de animais encalhados, encontrados mortos nas praias e que passaram por um processo de necropsia, enfim, mas são animais de distribuição também bem cosmopolita, semelhante aos cachalhotes, até onde nós sabemos, famílias e feed, né, chamadas baleias de bico, né, mesma coisa, chamada de baleia, mas na verdade são odontocetos. Essa é uma família bem diversificada e é a família onde se tem feito o maior número de descobertas, assim, até de espécies novas sendo registradas, essa que eu mencionei que saiu na notícia há pouco tempo, ela é uma espécie nova que será descrita dentro dessa família, família de feed. E é uma família de animais muito pouco conhecidos, porque são muito oceânicos, de comportamento relativamente discreto e se tem pouquíssimo acesso a eles, né, são também considerados grandes mergulhadores, algumas espécies são conhecidas apenas por animais encalhados mortos e tem uma distribuição com uma tendência bem antitropical. Eles têm essa morfologia característica porque eles não têm dentição mais, né, eles perderam a dentição, se especializaram em sugar lulas e eles mantiveram apenas um par de dentes que fica projetado, né, da mandíbula, fica externo, que aparentemente não tem mais função alimentar, mas permanece, né, e principalmente nos machos. Então, aqui a distribuição de algumas espécies, né, então aqui é o caso do Berardus baird, né, aqui a gente vê o desenho da mandíbula, né, com o dente projetado aqui para fora. Então, restrito ao hemisfério norte, Pacífico norte, Berardus arnuxi, restrito ao hemisfério sul, o Hiperodum ampulatus, a gente tem duas espécies, o Ampulatus e o Planifrons, né, um do hemisfério norte e o sul, sempre digo que esse é o bicho que eu gostaria de ver um dia vivo, porque eu acho ele incrível, né, ele é um animal aí com seus 10, é um golfinho de 10 metros de comprimento, né, ele tem uma cara de golfinho, mas é dessa família Zifid, né, então são animais muito interessantes. Depois os mesoplódons aqui, né, também da família Zifid, todos esses animais com essa morfologia, então aqui mesoplódons Strignegeri, mesoplódons Bidens e mesoplódons Laiard, com áreas amplas, né, de distribuição, mas, embora a gente tenha marcado aqui as costas, mas não são animais que vivem o porto da costa, não, né, eles tendem a viver bem afastados. Zifid, os carvirrostes, é a espécie dentre elas que nós temos o maior número de registros de encalhes para o Brasil, embora sejam também bem poucos, né, mas é o animal que a gente acaba tendo mais registros, mas também muito pouco conhecido, né, chega aí a uns 7 metros e meio de comprimento. Aí chegamos na, nos odontocetos aqui, família dos animais que incluem animais de água doce. Então, esses animais aqui, essas famílias todas, até alguns anos atrás, mais de 10 anos, né, eles eram todos agrupados num grande grupo, né, os platanistídeos, né, como se eles fossem um grupo monofilético, mas, na verdade, né, com o avanço das pesquisas, pesquisas principalmente na área da genética, ficou muito claro que não é um grupo monofilético, e eles foram separados, então nós temos aí, pelo menos, essas quatro famílias, e eles eram agrupados inicialmente porque eles têm uma morfologia relativamente, com algumas semelhanças, né, que é esse rostro muito comprido, esse melão acentuado, um jeitão meio primitivo, de fato, são primitivos, né, do ponto de vista de serem espécies muito antigas. Então, a gente tem aqui família platanistide, chamados golfinhos cegos também, né, que reúne platanista gangética, que é o do Ganges, e o Miner, que é o do Indus. A família Inid, com a Ine geofrens, e mais duas espécies, também descritas mais recentemente, família Lipotide, do Beijo, e a família Pontoporide, que é a da Toninha, que é a única, dentro desse grupo dos antigos platanistides, que, na verdade, não é de água doce, é uma espécie costeira, e que, no máximo, adentra áreas estuarinas, né. Então, aqui, esses platanistas, né, e os Lipotes, assim como as Ineas, né, uma característica interessante é que são animais que ocuparam os grandes sistemas fluviais dos trópicos, né, o Indus e o Ganges Bramaputra, né, que é o caso dessas duas espécies, e depois o Lipotes, que é o caso do Yantzi, aqui na China, né, então o Lipotes é essa espécie que foi extinta, que eu comentei lá no início, depois a Ine, então, ocupando a região aqui do Amazonas, e esses são, então, a Toninha, então, que é uma espécie costeira endêmica, então, da costa leste da América do Sul, do Brasil, até o norte da Argentina. No caso da família Inid, então, a gente tinha inicialmente uma única espécie, conhecida, Ineas Geofrenses, né, mas estudos mais recentes têm demonstrado que, na verdade, não se trata de uma única espécie, né, então, hoje a gente tem descrita a Ineas Araguaenses, que tem essa distribuição aqui, que está em amarelo, no sistema do Araguaia, e a Ineas Bolivienses, que está aqui associada ao Solimões, né, mais aqui no sistema fluvial da Amazônia. E a Toninha, então, que é a única espécie marinha desse grupo, uma espécie de hábitos costeiros, né, então, aqui a gente tem um zoom dessa região de ocorrência da Toninha, e não vou entrar em detalhes sobre como que isso aconteceu, né, isso é um capítulo à parte, né, se foi da Água Doce para o mar, do mar para a Água Doce. O fato é que as Soninhas estão aqui, uma espécie endêmica, bem ameaçada, com estoques populacionais hoje bem descritos, né, quer dizer, é uma espécie só, mas que tem subdivisões aí populacionais importantes. Depois, família Monodontide, os Monodontide, então, é uma família restrita ao hemisfério norte, nós temos apenas duas espécies, né, que é a beluga e o narval, então, né, ocorrem apenas nessa área mais escura aqui em cima, uma distribuição circumpolar, e permanecem lá ao longo de todo o ano, né, são animais de águas frias de fato. E aí a gente chega na família Delphinide, né, a família Delphinide é conhecida como a família dos golfinhos modernos, né, a família que se diversificou mais recentemente, cerca de 200 mil anos, e que teve muito sucesso, né, essa grande diversidade dos animais irradiou, né, por todos os ambientes marinhos, com 17 gêneros e 35 espécies escritas, possivelmente esse número vai aumentar nos próximos anos, com um avanço aí das pesquisas, então a gente tem uma grande variedade dos padrões de distribuição dentro dessa família, né, a gente tem desde espécies costeiras, a gente vai ter espécies oceânicas, temos espécies tropicais, espécies antitropicais, cosmopolitas e endêmicas, marinhas e de água doce, então é uma família ultra-diversificada. Ela reúne, então, desde o turso para os truncatos, que é o golfinho nariz de garrafa, chamado rato branco, da cetologia, uma das espécies mais estudadas, que tem uma distribuição bem ampla, né, então a gente tem aqui, só não vai ocorrer nas regiões mais frias, mais polares, né, mas fora isso, o turso é muito bem distribuído, com maior concentração próxima às regiões costeiras, e, assim, é uma característica interessante que essas espécies que têm distribuição muito ampla, elas tendem a ter muitas variações morfológicas, isso é natural, é esperado, né, o fenótipo responde, né, às questões mais locais de habitat, então, sempre vem questionamento, vem discussões sobre outras espécies de turso, nessa distribuição, e muito por conta dessas variações morfológicas, mas é provável que novas espécies venham a ser descritas em breve, né, venham a ser confirmadas para todos os truncados. A gente tem as estenelas, né, vou falar de algumas espécies, não todas, né, porque é um universo de eufinídeo, mas aqui um outro exemplo são as estenelas, né, os golfinhos pintados, a gente tem duas espécies de pintados, né, o pintado do Atlântico, que é essa espécie restrita ao Oceano Atlântico, né, que são realmente pintados, né, são animais muito bonitos, é aquele golfinho clássico, né, que nada na pro do navio, e o golfinho pintado pan-tropical, né, que é a atenuata, que é uma outra espécie, que sobrepõe em parte com a frontalis, né, mas que ocorre não apenas no Atlântico, ocorre também no Pacífico e no Índico, são muito semelhantes, né, eles têm diferenças sutis no padrão das pintas, né, que a gente consegue identificar e para fazer a diferenciação. Por outro lado, a gente tem as baleias piloto, né, as pilotos são espécies oceânicas, né, então, embora aqui no mapa de distribuição, elas aparecem aqui como se estivessem perto da costa, mas não, as pilotos, elas tendem a ficar mais próximas da região do talude continental, também são grandes mergulhadoras, e aí a gente tem duas espécies, né, a macrorrincus, que tem uma distribuição pan-tropical, ou seja, em torno aqui do Equador, águas tropicais temperadas, e uma separação aqui bem interessante com a globocefala melas, que tem uma distribuição antitropical associada a águas frias, né, então, uma piloto de água quente e uma piloto de águas frias, né, havendo pouca sobreposição entre elas, né. Depois as orcas, que eu já comentei lá no início, né, que é uma espécie bem carismática dentro dos cetáceos, né, orcas são cosmopolitas, e elas são consideradas também predadoras de topo dos ambientes marinhos, né, elas são predadoras de baleias, elas, é uma das poucas, né, predadoras de baleias, predam pinípedes, predam, algumas são especializadas em peixes, enfim, então, elas, na verdade, têm essa possibilidade, né, de ter essa grande área de ocupação e por serem animais de um porte maior, né, não são tão pequenas, permite a elas também ocupar essas regiões de águas mais frias, né, porque a questão das águas frias tem muito a ver com isso também, os animais têm que ter os mecanismos para conseguir manter a temperatura. Depois a gente tem as sotalhas, as sotalhas são os botos cinza, ou, enfim, podem receber nomes distintos dependendo da região, até a década, até os anos 2000, quando eu defendi o meu mestrado, por exemplo, se falava de uma única espécie de sotalhas, isso no ano 2000, sotalha fluviatilis, então se dizia que todas as sotalhas, né, desde as que vinham, tinham aqui ao longo da costa e dentro dos rios da Amazônia, eram todas sotalhas fluviatilis, né, então, na época a gente já dizia, não, isso uma hora vai separar, de fato, lá em 2005, alguém publicou um trabalho e, enfim, definitivamente separou, né, então temos muita clareza hoje, então, que sotalha fluviatilis, e aí esse nome ficou para a espécie, né, dos rios aqui do Água Doce, na Amazônia, e se definiu como guianensis, a espécie marinha, então, do gênero sotalha, que ocorre desde Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil, até mais ou menos a região de Honduras, na América Central, uma espécie bem costeira, aí dentro dos delfinídeos, né, que inclusive tem uma relação forte com estuários, áreas de manguezal, enfim. Ainda a família Focenide, a família Focenide, a família das chamadas, não temos um nome popular no Brasil, né, em inglês se chama Porpoises, que são, a tradução seria Porcos do Mar, e a gente não tem um nome, né, no Brasil que a gente use, que seja mais coloquial para usar a própria Focenide, em parte porque não é, a gente não tem muita ocorrência de Focenas no Brasil, é uma família que também não é tão diversificada, são esses animais que têm essa cara arredondada, né, também tem um aspecto bem peculiar, né, então essa aqui é o Focenoides dali, aqui é a Focena sinus, que é aquela que eu falei no início, a vaquita, né, que é a próxima, assumindo o mapa, infelizmente, e a Focena spinipines, né, a Focena spinipines é a que nós temos mais registros aqui na costa sul do Brasil, né, um que outro encalha de Focena spinipines, mas são raros, né, as ocorrências de Focenas. E também são espécies, então, relativamente costeiras dentro dessas áreas de ocorrência. Uma espécie bem interessante, até, o aspecto dela, né, a Focena dióptrica, né, que é chamada também de golfinho de óculos, né, é uma espécie que tivemos um encalhe aqui em Santa Catarina, que foi, acho que, o primeiro, né, que teve, foram dois animais que encalharam, acho que foi uns dois anos atrás, e algo bem incomum, né, um animal também bem diferente, né, mas normalmente ocorre mais aqui ao sul, né, da América do Sul, onde ele é mais comum, no Brasil é raro. E a Focena, que é a Toninha, né, eles chamam também esse nome Toninha dos Portos, né, o Purpose dos Portos, que ocorre, então, nas regiões costeiras aqui da América do Norte. E, por fim, chegamos na Ordem Sirenia, a última aí das ordens, onde nós temos duas famílias que reúnem, então, os animais que nós chamamos de peixes bois ou os do gongos, e a extinta vaca marinha, né, a Hidrodamalis digas, ela pertencia à família do gongide. Então, aqui a gente tem um gênero e três espécies, o trichiquide, né, que é a família, o gênero trichecos, que é do peixe boi, e a família do gongide, que são, que é a família do gongo. Então, nesse caso, a gente tem espécies tipicamente tropicais e subtropicais, com exceção da vaca marinha, que eu falei lá no início, que eu vivia naquelas ilhas lá do Pacífico Norte, mas, em parte, porque era um animal muito grande, né, tinha condição de suportar águas mais frias, com seu metabolismo mais lento, mas, fora isso, as espécies que ainda existem hoje são tipicamente, então, tropicais e subtropicais, e isso se deve, em grande parte, à sua alimentação. Então, elas estão entre os pouquíssimos herbívoros que nós temos no ambiente marinho, né, são mamíferos marinhos herbívoros, elas se alimentam, basicamente, de gramíneas, de pradarias submersas, e, portanto, essa vegetação, né, ela ocorre, ela vai estar disponível nas regiões tropicais, e isso também acaba condicionando a distribuição delas em relação à profundidade, então, são animais muito costeiros também. E aí, a gente tem os dugongos, então, que são tipicamente marinhos, e os peixes bois, que a gente vai ter, então, espécies de água doce e uma espécie de água marinha, uma espécie marinha mesmo, né, Então, aqui a gente vê a distribuição triqueque nungos, que é o peixe boi da Amazônia, né, então, de água doce, e o triquequeos manatos, que é o peixe boi marinho, que é uma única espécie que vai ocorrer desde o sul que é dos Estados Unidos até que o nordeste do Brasil. Depois, a gente tem o triquequeos senegalenses, que ocorre aqui na costa oeste aqui da África, né, e, por fim, o dugongo. O dugongo é uma espécie restrita, aqui é o região do Índico, aqui um pouco no Pacífico, mas que fica aqui nas voltas da costa da Austrália, aqui na costa da África, mas também tem esse hábito semelhante, hábito alimentar, semelhante aos peixes bois. Gente, seria isso, espero não ter falado demais, e espero que eu tenha contribuído aí com vocês, muito obrigada. Professora, muito obrigado pela palestra, né, agora vamos tirar esse momento para fazer as perguntas, né, que foram colocadas as postas aqui no comentário. Eu não sei se eu já tirei o compartilhamento. Pode clicar em parar a apresentação. Deu, né? Primeira pergunta é do Rogério. Pergunta de Belém do Pará. De fato, comunicações via rádio ou sonares interferem no comportamento bingratório ou social das baleias? Então, Rogério, o sonares, eu não sei exatamente de qual sonar você está falando, né, mas assim, os animais, os cetáceos especialmente, são animais muito sonoros, eles dependem muito do som para a sua comunicação. Portanto, qualquer interferência sonora que a gente coloque no ambiente deles, né, que a gente chama de poluição sonora, pode sim trazer efeitos negativos, né, consequências negativas para esses animais, inclusive, né, comportamento migratório, comunicação entre os indivíduos, os indivíduos. Então, os ruídos, de maneira geral, tem esse potencial. Agora, é claro que há muitos níveis de ruído, né? É uma área muito complexa, assim, tem muitas fontes, então, é um assunto bem complexo, mas o som, ele pode interferir, sim. Obrigado. A próxima pergunta é do Gabriel Leandro Gomes. Professora Márcia, incrível. Saudades de todos do projeto Tonini. Abraços. Na verdade, não é uma pergunta, né, mas um comentário é possível. Gabriel, obrigada, Gabriel. Saudades de vocês, que têm que vir nos visitar de novo. A próxima é de Rafael Ferraz. Parabéns pela apresentação. Você pode comentar um pouco sobre a evolução dos grandes cetáceos? Como eram os seus ancestrais terrestres, né? Então, professora, os ancestrais da Valeia, eles vieram da Terra, né? Houve mais de uma migração? Pode comentar um pouco? Nossa, essa aí é uma aula à parte, né? Falar de evolução dos grandes cetáceos, né? Na verdade, a gente tem, a gente tem, assim, alguns, vários fósseis, né, dessa transição, que foram, é uma transição relativamente bem documentada e houve esse processo mesmo. Então, eles descenderam dos antigos condilatras, né? Então, eram animais terrestres e animais com cascos, né? Então, assim, a gente até brinca, tem um vídeo até que, na época, fizeram um documentário mostrando uma vaca e uma baleia, assim, né? Então, é como se, claro que exagerando, né? Mas, assim, esses animais descenderam de animais com cascos, né? Animais no ambiente terrestre e que, num determinado momento, se acredita que, principalmente, a disponibilidade de recurso alimentar nos ambientes marinhos, né? A ausência de grandes predadores tenha sido o principal fator motivador que fez com que esses animais fossem buscando alimento no mar e, gradualmente, né? Se adaptando e se modificando para especializar esse ambiente marinho. e a gente tem uma família, né? Que são os arqueocetos, uma família que já está extinta dentro dos cetáceos, né? Tem os dontercetos, os misticetos e tem os arqueocetos. Os arqueocetos, eles ainda tinham, né? As quatro patas, né? Ainda tinham características, a cauda ainda, né? De mamíferos terrestres, os quatro membros, o crânio ainda mais típico, né? De um mamífero terrestre, né? Com o orifício respiratório ainda na ponta, né? Não estava no topo da cabeça, não tinha havido aquela migração do orifício respiratório, enfim. Então, em linhas gerais, é isso, né? Sim, obrigado. Próxima pergunta. Do Rogério também. Pergunta, Belento Pará, né? As fêmeas de baleias ficam vulneráveis durante a gestação ou são protegidas pelo bando? Depende da espécie, Roger, porque para algumas espécies há um comportamento muito, há uma relação social muito forte. É o caso dos cachalotes, por exemplo, que tem uma estrutura social muito forte, assim, muito organizada, laços sociais muito fortes entre os indivíduos. E, claro, as fêmeas, as prens, elas se tornam mais vulneráveis em vários sentidos. Então, em algumas espécies isso é documentado para muitas. Nós não sabemos, porque não temos acesso a essa informação, até porque nem sempre é fácil identificar uma fêmea que esteja e prene, né? Quando o animal está lá nadando, nem sempre é fácil se observar isso, né? Se o animal vai estar prene ou não. agora muitas espécies não, né? Se a gente for pensar nas maleias francas, por exemplo, que vem aqui para a costa de Santa Catarina, não há uma formação de grupos, né? Para a proteção da fêmea com o seu filhote, por exemplo. As fêmeas tendem, inclusive, a ficar sozinhas. E por isso que elas também buscam áreas protegidas, enfim, tem toda uma escolha pelo local onde elas vão reproduzir, que existe uma memória para esses animais de que é um local seguro, que, né? Ela já teve outras gestações, a população toda reproduziu lá, teve sucesso, então voltam para aquele local. E, então, há esse reconhecimento. Mas, assim, não é algo que seja comum a todas as espécies, não. Entendi. Próxima pergunta. Gabriel Borges, Belém do Pará. Em relação ao narval, gostaria de saber se já há algum estudo que responda à função que o dente enorme que se projeta desempenha? Olha, eu já vi alguns trabalhos, sabe, Gabriel? É bem interessante, né? Essa pergunta do... Eu acho que muitos, né, já se fizeram. Para que serve aquele dente? Então, assim, em princípio, se acredita... Esse dente, ele está presente apenas nos machos, né? E se acredita que ele seja... Esse dimorfismo sexual tem a ver com disputa pelas fêmeas mesmo, né? Que tem a ver com algum tipo de disputa, nem que seja uma disputa simbólica, mas é uma disputa entre machos. Já se... Se aventou a possibilidade de que pudesse ser usado para alimentação, mas ela não foi muito sustentada, né? E o que mais se acredita realmente é que ela tem a ver com essa questão da disputa mesmo. Lenise Rodrigues, Tomé Assu, para... Já registraram ou visualizaram híbridos em cetáceos? Tem algum grupo onde isso acontece com maior frequência? Tem, Lenise, tem... Assim, eu conheço mais casos de hibridismo em cativeiro. E, enfim, por descuido ou não, não sei exatamente por quê, mas, em casos documentados de hibridismo em cativeiro, na natureza não se tem muita documentação sobre isso, né? Em alguns casos até porque é difícil a gente conseguir identificar. Então, se a gente for pensar em sotália, por exemplo, né? Sotália guianensis e sotália fluviatilis. Existe uma região de sobreposição, né? Na boca do Amazonas onde as duas espécies se encontram. Será que elas se misturam ali? Como é que acontece isso? A gente não sabe. E talvez seja difícil documentar, né? Então, para muitos casos a gente não tem essa informação. E os mais documentados realmente são em cativeiro e envolvem espécies com comportamento mais flexível, que, inclusive, também são as que estão mais em cativeiro, como é o caso do túrso dos truncados, né? O golfinho e o nariz de garrafo. Maria Cristina do Santos Costa, aqui, tá? Pode falar um pouco sobre o projeto Toninha? Claro, Kita. Obrigada pela pergunta. Olha só. Então, o projeto Toninhas é o projeto que estuda, né? Vem coordenando há alguns anos esse projeto sediado aqui em Santa Catarina, que trabalha direcionado à pesquisa e conservação da Toninha, que é considerada a espécie de cetáceo mais ameaçada do Atlântico Sul Ocidental. Então, as Toninhas, elas sofrem imensamente com a captura ocidental em redes de emalho, a gente tem uma mortalidade muito elevada, e isso está levando as populações ao declínio. A Toninha vive, normalmente, junto da costa, mas aqui, onde a gente trabalha, no norte de Santa Catarina, a gente tem uma região muito especial, que é a Bahia Babiton, onde nós temos uma população residente de Toninhas, e nós trabalhamos no monitoramento dessa população e em pesquisas que visam obter informações sobre a espécie que são muito difíceis de obter em áreas de mar aberto, porque a Toninha é um animal muito discreto, muito difícil de acompanhar. Então, a gente trabalha com bioacústica, trabalha com estudos também sobre animais mortos, que são recolhidos nas praias, envolvendo dieta, envolvendo contaminação, reprodução, uma série de aspectos da biologia da espécie, e hoje a gente tem um foco também muito grande, estamos buscando atuar de forma mais direta em formas de mitigar a captura acidental em redes de mar. Então, a gente está com um projeto para colocar, para funcionar em breve, que é com o uso de alarmes de rede, a gente vai testar um equipamento acústico que foi projetado e aplicado já para outras espécies que visa afastar os animais das redes e dessa forma tentar reduzir a mortalidade. Além disso, a gente faz trabalhos de educação ambiental, atua na gestão também, instâncias governamentais, conselhos, enfim, tenta fazer esse outro lado da conservação, que é trabalhar com gente, né? Quem trabalha com conservação tem que trabalhar com pessoas, não tem jeito. Maria Cristina, querida Marta, foi excelente tua palestra, adorei te rever. Obrigada, Kitor, eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Bem, eu acho que com isso encerramos a primeira palestra, professora Marta, muito obrigado, pode me disponibilizar um pouco do seu tempo, acredito que todas nós gostamos muito da palestra e parabéns. Tá, jóia, fico à disposição, sucesso aí para vocês no evento, tá bom? Obrigada. Obrigado. Posso assistir a do Gabriel? Como é que vai ser? Ah, tá, vontade. É bom mandar o link para a senhora, o link do YouTube para a senhora acompanhar. Ótimo, obrigada, então. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Bem, dando continuidade à próxima palestra, né? Lembrando que o link para fazer a lista de frequência já está aqui nos comentários. E a próxima palestra, o próximo palestrante é o professor Gabriel Melo Alves dos Santos. Ele é biólogo, doutor em teoria e pesquisa de comportamento pela Universidade Federal do Pará e mestre em zoologia, conservação e ecologia pela Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio Guilherme. Possui foco em comportamento, bioacústica, ecologia e conservação de mamíferos aquáticos, principalmente golfinhos de rio da Amazônia. É pesquisador da Sea Mammals Research Unit na University of St. Andrews, Reino Unido, e do Instituto Bioma, Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia e do Grupo de Mamíferos Aquáticos Amazônicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável MAMIRAWÁ. O professor, ele vai nos dar a palestra de título Bioacústica de Cetáceos. Boa noite, professor. Boa noite. Só não precisa chamar de professor, que eu ainda não sou. Tá, ok. Pode começar, pode... Sim, pode ficar à vontade. Pode compartilhar a tela. Compartilhar, peraí, que tem um negocinho de um áudio. Já tá compartilhando? Ainda não dá pra enxergar. Já tá carregando. Carregou. Pode colocar na tela cheia. Bom, agora eu não consigo mais ver vocês, então, se qualquer coisa der errado, é só me avisar, por favor. Ah, professor? Oi? A sua tela, a gente tá vendo... A gente não tá vendo em tela cheia, em modo de apresentação. Peraí, deixa eu ficar porque eu tô com duas telas aqui no computador. Deixa eu tirar o... E agora? Ainda não. a gente tá vendo... A gente tá vendo como ela deveria ser apresentada para o senhor. Peraí, eu tirei. Eu vou já botar de novo aqui. Agora sim. Agora foi? Sim, agora tá bom. Boa noite a todos. O meu nome é Gabriel. Eu fui... Eu formei aí pela UFPA mesmo, né? Eu fiz o mestrado, doutorado aí. Depois fui pra fora fazer o sanduíche e eu pôs doutorado. Fui de volta aqui no Brasil e hoje eu tô... E faço parte do grupo Bioma, né? Minha principal ligação aqui. Hoje nós estamos sediados ali na UFRA, no CEPNÓ, que é parte do ICMBio, né? A gente divide um espaço ali com eles. E eu vou mostrar pra vocês, falar um pouquinho da bioacústica em cetáceos, né? Como é que eles produzem os sons e recebem e tal. E vou falar um pouquinho dos estudos que a gente fez aqui. Um estudo com o gênero Sotália e o gênero Inha, né? Acho que a Marta já falou aí na palestra dela. Então, por que é importante a gente estudar, né? O repertório acústico dos animais? Por que isso é interessante pra gente? Bom, o repertório acústico dos animais, ele pode dar várias pistas, né? Ele pode ser importante pro fitness do animal, em caso de muitas aves. Por exemplo, que tenha melhor canto, vai ser o que vai reproduzir mais, né? Pode dar pistas pra gente de um estado comportamental, por exemplo, ser chamado de alerta, de dar capacidade cognitiva da estrutura social daquela espécie, se o animal tá pronto pra se reproduzir ou não. Então, a acústica, assim, ela é extremamente importante, né? Dentro da biologia animal. E aqui, como a Marta falou, os cetáceos, dentro dos mamíferos marinhos, eles são os mais diversificados, né? Tem cerca de 80, 90 espécies, dependendo da taxonomia que for adotada. E são divididos em dois grandes grupos, também, como a Marta já tinha falado, os cetáceos com dente, aqui estão, inclusive, os botos, né? E as baleias de barbatana. E o som para os cetáceos é extremamente importante, porque, pensem em vocês, quando eles foram, quando os ancestrais, eles evoluíram da Terra e foram pro mar, eles tiveram que lidar com vários outros, com vários problemas. Um deles era que não há grande penetração de luz na água, né? Na maioria dos ambientes aquáticos, a água é turva, ou então, quando você desce um pouquinho, né? Vai ter uma profundidade maior, você vai ter pouca penetração de luz. Então, você não vai conseguir enxergar, você não vai conseguir enviar pistas comportamentais, sinais comportamentais para os seus específicos, com eficiência. Então, eles tiveram que solucionar esse problema com o som, né? Aqui a gente tem o caso de botos, que vivem em águas turvas, aqui o boto cinza, né? Aqui vivem em águas esparinas, também são bem turvas. Animais que mergulham profundamente como as baleias bicudas, aqui eu já ficava em rostros, a baleia bicuda de Uvier, ou mesmo animais que têm que realizar grandes migrações também, e precisam navegar aí durante esse período. Eles todos utilizam o som de uma forma ou outra para essas funções vitais. Então, como o som é produzido nos cetáceos? Ontem o Pablo, ontem não, ontem o Pablo falou um pouquinho como ele é produzido nas aves. Nos cetáceos é um pouquinho diferente, eu tenho aqui um crânio, uma mandíbula, depois vou mostrar para vocês. O som no cetáceo é produzido nas passagens nasais, e aqui eu estou mostrando um odotoceto, isso é um odotoceto, um golfinho, mas cada um é um pouquinho diferente, e nas baleias de barbatana também. Eles são produzidos nas passagens nasais, no complexo de músculos e sacos aéreos, então esses sacos aéreos são pressionados por músculos, e o ar passa por lábios fônicos, que eles vão vibrar e aí vão então produzir o som, que ele vai se passar para o melão, que é uma lente acústica, vocês já vão ver em uma foto, ele é um tecido adiposo com uma densidade diferente, e ele vai permitir que esse som seja filtrado, direcionado para o ambiente aquático, e a consistência, a forma do melão, ela pode ser controlada por músculos também na cabeça do animal, que ele pode então ajeitar o fecho da vocalização deles para como eles quiserem. E o som é recebido, então principalmente ao contrário de nós, eles não têm um pavilhão auditivo externo, e a principal via de recepção deles é a mandíbula, então está aqui só para vocês verem esse gifzinho aí, que até o Pablo usou também. A palestra dele, o som é produzido aqui nas passagens nasais, ele vai para o ambiente, e se o animal estiver localizando, ele vai receber o estímulo ambiental, o som através da mandíbula, e também o som dos seus parceiros, dos grupos sociais, ou até mesmo os sons de presa, os citares fazem muito isso, que a gente chama de eavesdropping, que eu acho que em português é bisbilhotar, eles ficam prestando atenção, e nas pistas acústicas do ambiente também, não só ficam emitindo sons ativamente. Então, aqui para vocês verem no animal vivo, aqui o ouvido, por exemplo, aqui são botulosa, o ouvido é só esse orifíciozinho bem pequenininho aqui do lado da cabeça, e ele não é, o ouvido externo não é a principal via de recebimento dos sons. Aqui para vocês verem, então, é uma foto um pouquinho forte, isso aqui é de uma necrópsia, que a gente fez de um botulosa também, aqui é o melão, vocês podem ver que a densidade é um pouquinho mais diferente do tecido adiposo mais externo aqui. E aí eu queria mostrar para vocês, se vocês conseguirem deixar a minha tela grande de novo aí, que eu não sei se ela parece grande. Deixa eu parar de compartilhar. Aqui a gente tem o crânio, só para vocês verem, eu queria que a tela ficasse grande aí, e dá para ver o boto aqui para onde sai tal som, são as passagens nasais, onde o som é produzido, e aqui o melão ficaria bem aqui na frente, então aqui que o boto vocaliza. E ele recebe o som, então, pela mandíbula aqui. E a mandíbula tem uma estrutura um pouco diferenciada dos outros mamíferos, que é essa cavidade aqui, que ela é preenchida com uma gordura parecida com a do melão, e o som vem, então, pela mandíbula aqui, vai sendo transmitido, né, as vibrações sonoras, elas passam para essa gordura, que é conectada, então, ao osso do ouvido, do ouvido interno, e eles recebem, recebem, então, os sinais acústicos. E agora eu vou estar aqui para a apresentação. Então, só me diz se voltou para a tela, quando eu voltar aqui. Vocês já estão visualizando? Tá, dá para ver. Dá para ver. Então, os sons dos cetáceos, eles são divididos em dois grandes grupos, né, são os sons tonais, a gente tem que usar sobreví-los, e esses sons, eles são utilizados em boa parte pelos golfinhos marinhos, né, da família Delfinid. Eles são sons, tonal significa que ele é produzido de uma forma contínua, né, então ele é um som contínuo, ele não é um som pulsado, como os outros sons que são transmitidos assim em curso, vocês vão já ouvir. Eles têm uma banda estreita, então eles são aqui, esse é um espectrograma, tá, para vocês entenderem o gráfico. Os acústicos aqui, eles são esses sons que parecem uma cobrinha, o que esse gráfico mostra para vocês, aqui é o tempo no eixo do X e a frequência no eixo do Y. E a intensidade do som, ela é dada com a cor. E esse gráfico é utilizado para a gente ter uma representação gráfica do som, né, veicuação aos padrões de modulação de frequência, que isso é muito utilizado para a gente classificar os repertórios, os tipos sonores que um animal pode emitir, por exemplo. Então, aqui, para vocês escutarem um... ... ... ... A gente gravou isso lá na Costa Rio de Janeiro, ali perto de Paraty, eu gravei com os parceiros lá, e aqui os outros tipos de som que esses detalhes podem emitir são os sons pulsados, e esses aí podem ser os cliques de ecolocalização, que podem ter ou não função social, mas eles são usados primariamente para a ecolocalização, que é nada mais que o animal utilizar os ecos, né, que voltam desses cliques para navegar no ambiente e achar presas. Então, eles vão ficar... Os botos, principalmente, eles emitem esse clique o tempo inteiro, o tempo inteiro, vocês imaginem, porque se tiver algum obstáculo no rio, ele tem que saber para ele não se chocar, né, e também o tempo inteiro procurando presas, e normalmente quando eles estão próximos do alvo, né, do que eles querem atingir, uma presa, por exemplo, o intervalo entre esses cliques vai diminuir, e chama que a gente... forma o que a gente chama de um buzz, que a gente tem aqui no meio, mais ou menos, tá? Cada clique é uma barra vertical dessa aqui, ó, que a gente diz que eles têm banda larga, né, e esse... o formato desses cliques, ele pode variar um pouquinho entre as espécies, tá? Os botos, os golfinhos de rio, o tucuxi também tem os cliques de banda bem larga, então essas barras verticais vão ser bem largas, assim, e outra característica que varia bastante entre as espécies é onde está concentrada a maior parte da energia nesse som, né? Nos botos, a maior parte da energia está concentrada aqui entre 90 e 100 kHz, que é onde ele vai receber os ecos mais fortes, né, com maior resolução. Então se a gente tem aquela relação entre frequência e comportamento de comprimento de onda, eles vão ter uma resolução aí mais fina em objetos um pouquinho menores, porque a energia está em uma frequência mais alta, né? Aqui, para vocês comparem, são esses sons estalados aí que vocês estão ouvindo. Parece uma porta rangente, assim. E tem os sons de peixe no fundo, mas esse aqui. E os chamados, outros chamados pulsados são, a gente chama de chamados pulsados, que são usados com função social, são emitidos por quase todas as espécies de cetáceo, né, que a gente tem documentado, e eles servem em infinitas funções, né? Eles podem, no caso das orcas, eles vão indicar uma identidade social a que grupo, a que família elas pertencem, ou a qual ecótipo elas pertencem. No caso, quando a gente está vendo em termos mais amplos, como a Marta falou, algumas se especializam em comer focas, outras se especializam em comer peixe, elas vão ter um chamado característico, né? E a gente vai ter a impressão aí, quando vocês ouvirem o chamado, que ele é contínuo, mas na verdade ele não é, são pulsos que são produzidos tão próximos entre si, que eu me engano, né, o nosso ouvido e a gente tem a percepção de que esses sinais são contínuos. E uma peculiaridade de alguns desses chamados é que alguns deles têm o que a gente chama de bifonação, né? São dois sons emitidos pelo mesmo animal ao mesmo tempo, porque assim como as aves, eles têm uma fonte sonora dupla, né, eles têm dois pares daqueles complexos de músculo e lábios que eu falei, então eles conseguem emitir dois sons ao mesmo tempo. E aqui são esses meninos. E além desses sons pulsados, a gente vai ter sons que são intermediários entre tons e pulsos, né, o que é muito comum também. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bem interessantes das vocalizações, né, aqui são os codas que as cachalotes emitam, que são sequências estereotipadas de cliques, como a Marta falou na apresentação dela, eles têm uma estrutura social bem forte, então, cada população, né, uma espécie cosmopolita, cada população vai ter uma sequência estereotipada própria e vai ter um diferente nível de estereotopia, né, de diferençazinha entre cada camada da sociedade dos cachalotes nessas sequências, aqui para vocês ouvirem. Então, são padrões que eles vão se repetir, né. Outro animal que emite sequências estereotipadas, assim, que é algo pouco documentado nos setáceos de sequências estereotipadas de sinais diferentes, como é no caso dos codos, é a salsbaleia jubate, né, que tem essas músicas fenomenais, né, que elas podem ficar cantando durante horas e as músicas, ao contrário das músicas das aves, das canções das aves que duram apenas alguns segundos, né, as músicas das jubate podem durar vários minutos, elas são compostas, então a gente chama por unidades, né, que seria a unidade contínua, a menor unidade contínua, né, uma unidade, um conjunto de unidades vai formar uma frase, um conjunto de frases que a gente não tem aqui a música completa, né, vai formar um tema e um conjunto de temas formam uma música. aqui para vocês ouvirem. E essa música, ela é dita, é uma das hipóteses para que essa música existe, é de que ela tem função reprodutiva, né, que os machos usam elas para atrair as fêmeas. E uma coisa muito interessante nas jubates, tem um trabalho de uma amiga minha que fala sobre a revolução cultural das jubates, né, é que em algum momento algum macho vai inovar, só os machos cantam, ele vai começar a trocar partes da música, até que em algum momento ele vai ter uma música completamente nova e os outros machos daquela população vão começar a imitar ele. e aí essa música vai chegar na população vizinha, eventualmente, a população vizinha vai imitar essa música nova, de forma que ao longo de alguns poucos anos, se não me engano são dois anos, o comportamento vocal dessas baleias é completamente substituído, inclusive entre bacias e oceânicas, né, que é uma hipótese que ela está tentando testar agora, é algo assim fenomenal, que não é visto em nenhum outro animal, né, no planeta Terra. Muito legal mesmo. Aqui também tem sons da Baleia Franca, né, Baleia Franca do Sul, esse aqui foram pares de mãe e filhote, são chamados de mãe e filhote gravados na costa de Santa Catarina, ali perto de onde a Mata está. Eu acho que... É. E aí elas não, até onde se sabe, não fazem aquelas músicas super complexas, mas elas têm esses chamados específicos aí para mãe e filhote, que tem alguns trabalhos bem publicados, já que são bem interessantes, vale a pena conferir. E um outro que eu quis botar aqui do Narval, que é esse trabalho de um grande amigo meu que saiu recentemente, assim como as... Não são músicas longas como as jubates, né, mas eles produzem sequências estereotipadas em pares de sinais, que isso é algo pouco documentado, né, em outras espécies de tácio, eu acho que além do Narval, só um golfinho liso do Norte. Eu acho que emite também sequências estereotipadas aqui para vocês. escutarem. E só para vocês terem noção, vários desses chamados, eu tive que deixar mais lentinho, tá, para vocês escutarem, porque eles são muito rápidos, assim, então eu dei uma editada para os seus animais lentos e poderem visualizar. Então, porque é interessante da gente conseguir ter um estudo das espécies, né, desse comportamento vocal delas, porque é interessante a gente distinguir entre as espécies. Quando a gente consegue distinguir as espécies entre os sons, né, sabe, aqui a gente tem a orca, tem a toninha, tem o golfinho na rede de garrafa, tem o boto cinza. de quem seriam esses sons. Se você sabe isso, você vai ter informações para a gente fazer estudos de estimativa de densidade utilizando esses sons, né, estudos de movimentação, estudos de uso diária, né, de comportamento, então é algo que é um aspecto mais fundamental, diria, da biologia desse animais, então, por isso a gente faz um grande esforço para entender, né, qual o comportamento vocal desses animais. Né, então agora bora entrar mais aqui nos bichos que a gente vai falar, então eu vou falar um pouquinho dos golfinhos dos bichos de água doce antes da gente entrar nos botos. Então, ao longo de todas as espécies de cetáceos, só sete gêneros, né, habitam a água doce. Eles estão presentes em grandes sistemas fluviais na Ásia, então a gente tem aqui quatro gêneros na Ásia, né, Platanista, Lipotes, Nelfocena e Orcela. E também a gente está aqui na América do Sul, né, a exceção desse grupo de golfinhos de rio que não está no rio é a Toninha, como a Marta falou, e a gente tem aqui, então, os nossos dois objetos de estudo que seriam os botos, né, o Tukushi e o Boto Rosa. E desses sete gêneros, né, três desses gêneros voltaram para a água doce mais recentemente, eles são invasões mais recentes, de poucos milhões de anos ainda, né, o Sotalia aqui provavelmente um a três milhões de anos, que voltou à água doce, né, eles eram animais marinhos que divergiram e voltaram para a água doce e essas espécies que tem a Nelfocena e Orcela tem populações que vivem em água doce, né. E os outros quatro gêneros são mais antigos, né, são linhagens antigas, como a gente já falou, o bicho e as linhagens deles existem desde 23 milhões de anos atrás, esse bicho em água doce, e as linhagens do Boto Rosa, né, os seus ancestrais estão aqui na Amazônia desde 15 milhões de anos atrás, né, então, por que é interessante estudar o comportamento vocal desses bichos de água doce, porque eles são linhagens antigas, né, como a gente já falou, eles podem dar pistas para a gente também de como ocorreu, aqui para vocês verem onde estão localizadas, né, essas linhagens mais antigas e aqui as linhagens mais recentes, assim, bichos de rio, e esses bichos mais antigos, eles podem dar pistas para a gente de como ocorreu a evolução do comportamento vocal e da comunicação do cetáceo como um todo, né. Então, o primeiro estudo que eu queria falar aqui para vocês é o estudo do gênero Sotaglia, que esse é um estudo muito legal, a gente fez com a colaboração, a Marta inclusive colaborou com os dados de Santa Catarina, né, na América Latina inteira, e o que é que é legal desse estudo? Como a Marta falou anteriormente também, várias espécies cetáceas foram cosmopolitas, elas têm distribuições muito grandes, muito grandes, e apesar da gente saber bastante do comportamento vocal de algumas, a gente não sabe como é se dar a estrutura, a diversificação desse comportamento vocal, quão diverso ele é, se existem diferenças entre todas as populações, então o gênero Sotaglia oferece uma oportunidade para a gente que é meio que única, porque ele é um gênero que tem uma distribuição relativamente pequena, comparado a outros, em hábitos mais restritos, a gente tem aqui duas espécies, o botucinza, que é a espécie de água salgada, que ocorre desde a Lincaragua até Santa Catarina, no sul do Brasil, restrito a águas costeiras, né, e estuarinas, e a gente tem o tucuxi, que ocorre nos principais tributários da Bacia Amazônica, Sotélio Fluviatilis, então eles permitem, permitiram a gente fazer uma comparação ao longo de toda distribuição do gênero, para entender o comportamento vocal desses animais, então só para vocês entenderem aqui, a espécie fluvial, são ambos golfinhos sociais, né, vivem em grupos, provavelmente grupos de fusão-fissão, que não são grupos muito fixos, né, não são grupos familiares fixos como os das orcas, mas eles se formam e reagrupam constantemente, a espécie de água doce forma grupos de entre 5 a 6 animais, predominantemente, mas você pode achar grupos de até 30 animais, eu tive a oportunidade de até quase 40, onde o rio é bem largo, assim, eles formam grupos grandes, e a espécie de água salgada forma grupo entre 5 a 15 animais, varia bastante ao longo da distribuição, a média de grupo, né, mas tem alguns lugares ali no Rio de Janeiro, nessa região próxima para a Tica, eles formam grupos de até 400 animais, é algo fantástico, assim, eu já tive a oportunidade de ver e gravar também com os meninos lá no Rio, é bem legal, né, e outra característica legal do Sotali é que ele tem uma das bandas de frequência maiores entre todos os golfinhos, né, quando eu falo banda de frequência, eu falo da frequência mínima, a variação da frequência mínima até a maior frequência que uma vocalização pode atingir, ela pode ser de 48 kHz, e também era um golfinho que a gente tinha estudos, né, de parceiros aqui e ali que a gente poderia pedir a colaboração, por isso a gente então resolveu fazer esse trabalho, então o que a gente fez, a gente agrupou gravações desde 1998 até 2017, de 16 pontos ao longo da distribuição do gênero, 10 pontos de populações de água salgada, então, Costa Rica, Venezuela, Guiana Francesa, a costa do Pará, o Grande do Norte, as Baías de Septiba, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, o Estuário de Canané e São Paulo, a Estuário de Paranaguá, e a Baía de Babitonga, onde a Marta trabalha ali, que você deu os dados para a gente, e na Água Doce, a gente gravou no Tocantins, na Amazônia Central, no Rio de Juruá, na Amazônia Colombiana, no Peru e no Equador, né, então, como esses sons vieram de diferentes estudos, né, diferentes sistemas de gravação, a gente precisava de uma análise bem robusta, assim, para ele ser analisado, eu não vou me deter muito ao método, mas, então, a gente fez, a gente usou o Raven, que foi um dos programas que o Pablo falou anteriormente, para fazer a visualização, ver onde estavam aqueles sons, a gente cortou os arquivos e depois a gente extraiu o contorno desse som, para a gente ter, então, reformação completa, em vez de apenas variáveis soltas, como a frequência mínima, duração, não, a gente pegou o som e transformou ele em um vetor, para a gente ter toda a informação dele e poder analisar, e a gente fez essa análise, que a gente chama de distorção temporal dinâmica, em português, combinada com uma análise de rede neural, que ele nada mais faz, ela permite a gente comparar sons que sejam parecidos em forma, como está aqui na foto, eles são bem parecidos em forma, aqui se você for ver esses dois contornos, mas eles têm durações ligeiramente diferentes, só que para os animais, para a percepção auditiva dos animais, o que é mais importante é a forma do som, e nem tanto a duração, não sempre está funcionando automaticamente, e essa análise, ela permite que a gente estique, encolha o som e a gente compare eles de forma ótima, e depois a gente consegue com essas matrizes, similaridade de distorção, fazer análises conseguintes, então o que é que a gente fez para cada população separada, a gente fez uma análise local, uma para parar, uma para Santa Catarina, e não uma para Costa Rica, e depois a gente pegou o resultado dessas análises locais e fez uma grande análise, com todo o gênero, para saber quais eram os padrões de compartilhamento, de especificidade de cada população em termos de comportamento vocal. Então, como alguns equipamentos tinham limitação da resposta, de frequência que eles tinham, a gente dividiu em dois bases de dados a nossa análise, e a gente está apresentando aqui para vocês da frequência mais baixa, porque senão a gente teria que excluir do estudo Venezuela, Colômbia, e alguma população do Rio de Janeiro, se não me engano, que tinha um limite do equipamento lá. E a gente focou também para evitar da gente estar, como a gente tinha uma amostragem limitada em alguns locais, como na Guiana Francesa, por exemplo, que foram poucas avistagens, poucos encontros analisados, a gente focou nos assovios mais comuns para evitar que a gente estivesse ali então mostrando sons muito raros ou sons até de outras espécies que ocorrem sem patríaco sotália, como o Inha, como a Toninha, como o golfinho da risgarrafa, ou o golfinho dentifugoso, né? E a gente então, para comparar esses repertórios, a gente usou um estimador que leva em conta a abundância desses sons naquela população. esse nada mais é que não se preocupe tanto com isso, né? quanto maior a ordem desse Q aí, significa que a gente tem mais peso da abundância. Então, Q igual a zero, a gente avaliou todo mundo dentro daquele repertório. Q igual a um, com isso um pouquinho mais comuns, e Q igual a dois, só os muito comuns, só os tipos sonoros mais comuns foram analisados em Q igual a dois. E para cada população, então, a gente avaliou qual era a quão completa era a nossa amostra, a eficiência amostral, a gente estimou o repertório total, o tamanho total do repertório, e a gente também fez uma estimativa pegando o número amostral ótimo, né? Considerando a nossa limitação de amostragem em cada população, qual é a estimativa que a gente pode fazer comparando todo mundo. E para a gente entender o que levou essa diversificação dos sons total, a gente fez regressões simples, para ver efeitos de tamanho de grupo e número de encontros, número de avistagens e coisas do tipo. Então, a gente analisou mais de 2 mil assovios dentro dessas populações. Dessa base de dados de frequência menor, a gente chegou a mais de 2 mil, de 1.800 assovios, desculpa, e foram classificados em 272 tipos sonoros. Desses tipos sonoros, 149 foram representados apenas por 1 assovil. Então, esses aí foram excluídos da análise. E a gente ficou, então, só com 123, que foram representados de 2 até 84 assovios. 23 tipos foram específicos de uma única população, 26 tipos só foram presentes em uma população, e os outros tipos foram compartilhados de 2 a 12 populações. Aqui vocês têm um mapa daqui da América Latina mostrando, então, os tipos sonoros específicos de cada população. Esse tipo aqui, por exemplo, só ocorreu na Venezuela, esse aqui só ocorreu aqui na costa do Pará, ali na região de Bragança, que a gente gravou. E aqui são os ossovios que são representados só por mais de 2, de 2 ou mais os tipos que são representados só por 2 ou mais ossovios. Então, por isso que não tem de todo mundo ainda. A gente verificou, então, que as populações de Tococci são mais diferentes entre si do que as populações de Botucins. Elas são um pouco mais similares entre si, mas não tanto assim. Mas o que a gente viu é que essas populações, todas elas diferem bastante nos tipos mais comuns de ossovios que são usados. Os tipos sonoros mais comuns de cada população são muito únicos delas. E também a gente verificou que há uma similaridade maior de populações que são mais próximas umas das outras. E a gente viu aqui, então, que quando a gente considera o repertório total dos animais, a gente só mostrou cerca de 43% desse repertório. Mas quando a gente pega os sonhos que são mais comuns para cada população, a gente mostrou basicamente todos. quase nada passou em branco ali, apenas 1,8%. Então, a gente verificou diferenças significativas entre o tamanho do repertório das populações também. Teve populações que tiveram repertório até 40 vezes maior que alguma. Então, se você pegar de forma grosseira e for fazer uma comparação, era como se nós brasileiros tivéssemos um vocabulário 40 vezes maior que os argentinos, por exemplo. A gente tivesse muitas mais palavras no português. A gente não conseguiu identificar, as regressões não identificaram quais foram as forças que, como fala esse português, que forçaram essa diversificação dos ascovios. Então, aqui só para vocês verem, se a gente considerando aqui todos, vocês podem ver isso aqui é uma curva do coletor, que a gente curva de descobrimento. Mas, quando a gente considera todo o repertório dos animais, elas quase nenhuma nivelam, mas, quando você pega aqui o repertório considerando só os sinais mais comuns, quase todos nivelam, indicando que a gente fez uma amostragem bem completa dos sinais mais utilizados para os animais ao longo de toda a sua distribuição. e aqui mostrando para vocês verem, tem uma noção de que algumas populações, a Costa Rica na frente de todo o mundo, mais de 40 vezes maior do que Guiana Francesa, Juruá, Equador, Santa Catarina, tem uma disparidade muito grande desses repertórios. E aqui, só para vocês mostram que ficou meio bagunçado, do que mais em MBS, falando uma análise de ordenação, só para a gente ver que, apesar dessas espécies terem um repertório diferente, ainda há uma sobreposição entre os repertórios do Sotália de Rio e do Sotália Marinho. E algo interessante que, utilizando os diferentes índices de similaridade, os bichos do Rio Tocantins, que eles se agruparam com os bichos marinhos, e a gente vai falar disso um pouquinho depois, mais para frente. Então, aqui a gente viu que temos uma variação substancial grande, tanto em composição, quanto em número, quanto em diversidade desses repertórios ao longo da distribuição. Essas diferenças nesses assobios mais usados por cada população podem refletir uma adaptação local a um determinado tipo de hábito, ou um determinado tipo de tática de caça. E também, a gente tem aqui, também tem similaridade, né? As similaridades podem ser por conta das questões geográficas, podem ser por questões de que essas espécies, elas divergiram há pouco tempo, porque você tem essas rios que são compartilhadas, por exemplo, do Peru, do Rio Grande do Norte, que é algo inimaginável, mas elas são espécies que divergiram recentemente, mas algo que é interessante de falar aqui, por exemplo, a Julie Osbold, ela fez um estudo com várias espécies, né? E ela verificou espécies que não são relacionadas e mesmo assim existe similaridade entre assovios de táxons não relacionadas, né? Existe, você pode ser criativo de uma certa forma apenas, né? Fazendo um som assoviado, mas existe similaridade mesmo entre espécies não relacionadas nesse padrão de modulação de frequência dos assovios. E é importante também lembrar que mesmo que esses podem haver tipos sonores compartilhados entre populações muito distantes, que similaridade na forma, né? Não significa similaridade na função. Esses sons podem ter a mesma forma como, por exemplo, a palavra A, que pra gente pode ser um artigo ou uma preposição e em inglês ela é um artigo, né? Fazendo uma comparação bem grosseira. Ela pode significar coisas diferentes. O som A também pode significar coisas diferentes mesmo em português. Só pra vocês terem uma comparação bem grosseira, mas é algo válido pra quem seja entendido, né? E falando aqui, por exemplo, lá da população da Costa Rica que se destacou, teve um repertório vocal muito grande. A gente acredita que uma das causas dessa disparidade tão grande é que essa população interage frequentemente com golfinhos na risgarrafa. Já foram feitos estudos que mostram que quando elas estão em grupos mistos, golfinhos, narizgarrafa e o bote cinza, eles emitem essa visão de características intermediárias entre as espécies. Também há possibilidade de híbridos, né? Tem indivíduos aí que já foram mistados que podem ser possíveis híbridos na natureza, não confirmado ainda pela análise genética, mas tem híbridos em cativeiro, se eu não me engano, dessas duas espécies. Mas também há possibilidade de um bicho aprender do outro, né? Apesar de que a aprendizagem vocal não foi testada e comprovada para a Sotalia, para a Tulsa Epsin, nada exclui a possibilidade de um bicho estar ali incorporando elementos de uma outra espécie no seu repertório vocal. Só um exemplo de um açougue da Costa Rica. E as populações ali do sul do Brasil, que quase todas tiveram um repertório bem pequenininho, comparado ao resto, isso pode ser por uma simples questão do efeito de fundador, elas foram as últimas populações a divergir, elas estão no extremo da distribuição da espécie e elas também são geneticamente menos diversas, né? Então, esse pool menor de indivíduos que formou essas populações podem ter levado a um menor número de tipos sonoros, a um repertório menos diverso. E em outra discussão que é interessante fazer são as populações de rio que apresentaram uma diferenciação grande, maior do que do boto cinza, entre si, né? Isso pode ser devido, a gente sabe, aos padrões de movimento, os padrões de movimento de sotália no rio, do Tupuxi, eles são regidos pelos puços de inundação na Amazônia, que o hábito muda muito. Então, imaginem que a quantidade de hábito disponível para esses animais na China seca varia muito e a gente não sabe qual o efeito dessa mudança brusca de hábito, se eles têm que modificar o repertório vocal de alguma forma para poder se adaptar a diferentes situações ao longo do ano, né? Mas também serve-se pouquíssimo de Tupuxi, né? Não tem nada de estrutura social, não tem quase nada de uso de hábito, tem dois trabalhos que tem que falam de tamanho de grupo, é um que eu fiz aqui em Belém, outro de uma pesquisadora da Cláudia Faustino, que fez ali na reserva Mirauá. e a gente tem informações de uso diário em alguns outros estudos e de abundância, mas a questão de comportamento a gente pouco sabe desses animais, então é bem difícil entender mais, né? Ver que outras forças podem estar influenciando nessa diferenciação do repertório. E o que eu queria trazer aqui é a questão do Yuto Cantins, que são animais que na região estuarina, né? A gente não sabe qual é a espécie que está ali, né? Porque a Bacia do Tocantins, ela está desconectada da missão da Amazônia já tem há mais de dois milhões de anos, esse é, inclusive, o evento que diz ser responsável pela especiação do boto, né? De boto vermelho para o surgimento do boto da Aguaia. E essas populações, então, elas são isoladas, né? Da população da Amazônia, provavelmente, de Itucuji também. E elas podem ser ou, como acontece no Orinoco, a espécie marinha que entrou e se adaptou ali, ou uma terceira entidade, ou híbrido, ou apenas uma população diferenciada de Itucuji, né? Do golfinho fluvial e da mesma espécie da Bacia do Amazonas. Só que a gente não tem informações genéticas nem osteológicas ainda para confirmar essa hipótese. Apenas, né? A gente tem aqui, para vocês verem, a conexão dos rios. Se dá apenas aqui pelo Estreito de Beves, ali, né? Só que os golfinhos do Rio Tocantins agruparam com os golfinhos marinhos em ambas as análises, né? Que a gente fez. São bem mais parecidos com os bichos marinhos do que com os bichos de água doce, tendo em vista acústica, né? Isso pode ser uma adaptação, claro. A gente tem aí uma pista de que algo tem que ser investigado. Então, finalizando essa parte do estudo de Sotália, né? A gente viu aqui que essa aplicação de um novo método quantitativo mais robusto, ele verificou uma diversidade não conhecida, né? Para a espécie, os estudos anteriores diziam que era bem difícil diferenciar entre populações, porque os assovios eram simples, só que eles analisavam variáveis separadas, né? E aí botavam elas em análises multivariadas, né? Entretanto, o que leva a essa diversidade de tipos sonoros, né? E composição de tipos sonoros ao longo das populações permanece desconhecido. Mas a gente aqui, então, destaca a importância da escala e do método utilizado para esses estudos de diversidade de repertório acústico, abrindo, então, uma nova oportunidade para o estudo evolucionário, né? E ecológico da diversificação dos repertórios de delfimismo. E outro estudo que eu queria mostrar para vocês é o que a gente fez com o Boto. Então, o Boto, recentemente, foi dividido, né? Foi proposto, né? Uma classificação com mais ou menos com três espécies. Então, a pergunta vai acabar. uma classificação com três espécies. A gente teria em Agelfrense para a bacia do Amazonas, aqui em verde, em Aboliviense para a bacia do Madeira e em Araguaense para a bacia do Rio Tocantins. Quando a gente iniciou esse estudo, a gente não sabia que a gente estava estudando uma espécie nova, mas uma coisa que é interessante do Boto é que ele é um animal único, né? Ele é, assim, uma perfeição evolutiva, como eu costumo dizer. Ele é extremamente adaptado ao ambiente de água doce. Eles são animais extremamente flexíveis. Eles têm uma dentição diferenciada. Eles conseguem entrar na floresta lagada. Eles têm uma parcidade social incrível também, que a gente tem vindo com estudos mais recentes. e eles eram pouquíssimos estudados no quesito de acústica, né? E a gente sabe também que tem isso na literatura que o vínculo mais forte seria entre a mãe e o filhote, mas que grupos grandes poderiam se formar para a corte e para a alimentação, como vocês veem aí, desses bichos alimentando, eram grupos de mais ou menos 20 animais. E é bem difícil de estudar esses bichos, na maioria da sua distribuição, porque eles são discretos, né? E aí pouquíssima coisa era feita com as botas. E os primeiros estudos mostravam que eles emitiam assovios como outros golfinhos e que esses assovios eram de baixa frequência e pouco modulados. E aí depois foi feito um estudo ali na reserva de desenvolvimento que estava no Mirauá que disseram que não, que eles não emitiam assovios, assovios seriam uma evolução, uma inovação evolutiva de dos delfinidos, dos golfinhos marinhos e que eles só emitiriam então esses chamados pulsados, né? Que seria só esse, seria o repertório deles, esses chamadinhos aqui. Mas aí veio a Laura, Michael Gedo e o Wartstock em 2007 gravaram esses bichos no Equador, numa região onde não ocorre sotália, então só tinha inha, eles verificaram que sim, esses animais eram assoviados, fazer o assovio, desculpa. E aí, como a gente tem todo esse problema do bicho ser discreto, ser difícil de seguir, né? Vocês veem aí como é normalmente em boa parte da sua distribuição assim que eles emergem, né? Se mostra um pouquíssimo, são difíceis de seguir de barro, às vezes, às vezes nem tanto, de você ficar localizando porque eles têm um comportamento erático. então a gente decidiu focar o nosso estudo primeiramente, né? A primeira parte do estudo em Mocajuba, que foi um local que a gente mandou a gente pelo Facebook e a gente descobriu que lá tinha um grupo de botos que aí a gente publicou esses dois estudos aí já e mais um capítulo de livro. Tinham botos que interagiam frequentemente com as crianças de lá, com as pessoas, eles chegavam para se alimentar no mercado de peixe e a água lá era claríssima. na Estação da Seca. Então, a gente conseguia ver, para vocês terem noção aqui, eles entregando para as crianças, a gente conseguia ver o comportamento dos animais em detalhes e a gente conseguia ver os bichos muito de perto, tendo certeza de que a gente estava gravando a penazinha. Então, ali era um estudo ideal de uma situação semi-controlada, quase que um cativeiro bem entre aspas, assim mesmo, que são animais de vida livre, mas a gente tinha uma situação bem controlada ali para descrever o comportamento local daqueles animais. A água era tão clara que a gente conseguiu identificar os animais baseados em suas marcas naturais, né? E aí a gente tem vários identificados, mais além desses daí, né? A gente tem bichos novos no catálogo, então a gente sempre que vai acompanhar as novas fotos, a gente faz vídeo, né? Para ter todas as marcas novas que cada animal tem e para ir monitorando. A gente também conseguia diferenciar claramente para vocês terem noção de como a gente faz isso adulto e filhote, né? A dentição, as dentições dos adultos são mais desgastadas, até para ver juvenil, né? Classe de etárias mais intermediárias, porque a dentição dos filhotes é um pouquinho mais limpinhas, né? O bico também muda muito, né? O rosto dos adultos é muito mais longo aqui dos filhotes bem pequenininho, claro, também corporal, os filhotes mais bons ligados também. Então, era bem fácil de diferenciar essa questão e a gente conseguia também dedicar macho e fêmea quando ou a gente tinha que mergulhar e olhar embaixo usando mais bravo de barriga para cima pela frequência, pela existência das pequenas mamalhas, né? Perto da genitália. Outra coisa que também é legal que a gente foi nos permitido, né? Coletar amostras, claro, tudo licenciado, então a gente coletava suaves, amostras da respiração para ver a microbiota desses animais, né? A gente está tentando melhorar o método para extrair melhor o material, agora a gente vai tentar fazer análises hormonais, então, várias coisas e sequenciamento genético, né? A gente tem desenho mais que são mais frequentes ali no mercado de mocaju, a gente já tem todo o genotipário, sabe, o sexo, e a gente coleta usando dedais, né? Que a gente fura para fora e fica essa garrinha aí, foi o Thomas que descreveu a espécie nova ensinou a gente a usar a questão dos dedais e a gente arranha os animais, né? E vem, não machuca, né? É algo pouco invasivo, vem um pouquinho do tecido superficial ali da pele. Outro método que a gente fez também nos últimos anos foi com a gilete, quando a gente não conseguia dedar de arranhar o animal e vem, né? A pele. E aí vai para o laboratório, então, e são sequenciadas as amostras, enfim. E aí, quando a gente tinha toda essa proximidade, a gente falou, bora botar então umas tags, né? Nesses animais para ver que esses seriam os capítulos do meu doutorado. Para a gente ver comportamento de forrageio, com o comportamento social desses animais fora do mercado, né? Essa tag tem sensores de profundidade, velocidade, tudo que vocês imaginarem. Ela tem hidrofões embutidos, então, você consegue, a gente vai conseguir ter uma, um quadro, assim, muito bom do comportamento desses animais que nunca tinha sido feito antes. E aí, mesmo com as condições perfeitas, você vê que nem tudo é como a gente quer, né? A gente está aí botando, vai botar as tags, elas são não invasivas, tá? Elas são todas, são pregadas com ventosa. E aí, vocês vão ver, quando os animais se aproximavam, a gente conseguir entrar na água e botar e fixar as tags. Mais os botos, como são, o que são, eles são, e a gente não conseguiu, então, ser bem sucedido com as tags, né? O nosso maior tempo de fixação foi seis minutos, o ideal era que ficassem algumas horas, mas, então, a gente decidiu investir em gravadores autônomos, que o Pablo também falou um pouco antes. E também a gente usou hidrofones e deixava lá gravando, mas, basicamente, boa parte do estudo foi feito com esses hidrofones que chamam Soundtrap. A gente só fixava lá no mercado e deixava gravando e observava comportamentos animais, quais indivíduos que estavam lá, se tinha filhote, coisas eram fêmeas, coisas eram machos, o que eles faziam, com que frequência eles interagiam uns com os outros. E aí a gente fez a mesma análise que a gente fez para Sotale, dos contornos, além disso, a gente pegou em consideração a duração, usou a duração para a classificação e a presença de fenômenos não lineares, as vocalizações, principalmente a bifonação, que, como eu falei antes lá com as orcas, também é presente em vários dos chamados de boto, são dois sons produzidos por duas vozes, produzidos pelo mesmo animal ao mesmo tempo, a gente tem aqui um componente, aqui o outro componente, ou sub-harmônicos, harmônicos, normalmente, quando a energia do som está dividida em múltiplos de dois, da frequência fundamental, que aqui é o primeiro componente, sub-harmônicos, normalmente, é um terço ou um quarto dessa frequência. E aí, e aí, depois que a gente pegou, teve o resultado da análise rede neural, a gente fez uma curva de rarefação, desculpa, para ver a nossa suficiência amostral e um diagrama de oiteica para ver como era a estrutura desse repertório. A gente fez aí mais de 30 dias de observação, o tamanho de grupo ali no mercado variou de 3 a 12 indivíduos, e a gente gravou, classificou, então, os sons em mais de 232 tipos sonoros. Aqui tem um dos principais, aqui um exemplo dos sons dos botos, aqui, aqueles são chamados pulsados, e aqui um assovio, confirmando mais uma vez que esses bichos são capazes de emitir assovio. outro resultado interessante é que a frequência, as frequências que a gente pontuou as bandas de frequência desses sinais, elas são intermediárias, elas não são nem tão altas quanto a partir dos golfinhos marinhos, elas não são também tão baixas quanto as sons das baleias de batata, os mistecedos. provavelmente pode ser aí uma adaptação para se comunicarem em distâncias médias ali no rio, que é um ambiente mais complexo, as ínglias não formam grupos tão coesas, elas ficam meio espalhadas assim quando elas estão em grupos. Isso pode ser uma adaptação para esse comportamento. A gente vê aqui que a gente não mostrou todo o comportamento, todo o repertório vocal desses animais, nem tantos grupos em muito mais tipos de sonorito que a gente conseguiu amostrar, e que apesar de eles emitirem muitos tipos sonoros, apenas alguns tipos são reproduzidos, são emitidos em abundância e o resto basicamente sinais raros. Vocês veem que a maioria dos sinais foram emitidos poucas vezes. E esses tipos mais abundantes, a gente vê, quer entender o que será que é a função deles. Então vocês vão ver aí que esses tipos mais abundantes eram usados muito quando os filhotes se aproximavam das mães antes ou depois se separarem e eles normalmente em contato físico com a mãe a gente conseguia identificar que era o filhote porque vocês vão ver que saem bolhas do espiráculo do orificio espiratório desse animal quando ele entra em contato com a mãe. E aí a gente conseguia identificar. E esses são os tipos sonores mais abundantes que a gente tem. E aqui, né, uma outra ocasião que foram várias ocasiões que eu trouxe a série de dois de edição. O que é que ele vem? Ele está fazendo tração na fêmea, ele vem, vocaliza-se, esfrega nela, ele vai embora, ele continua vocalizando, aí ela vai atrás do bebê. Aqui a estrutura, eles são chamados com bifonação, boa parte deles, esses chamados emitidos pelos filhotes e normalmente produzidos assim sequencialmente também. E aqui foram um pouquinho dos bichos mais selvagens, digamos assim, de outro estudo, que a gente publicou ano passado, parte dos resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse estudo a gente fez no Rio Tocantins também, desde a Foz ali até o médio Rio Tocantins ali, até Marabá, né? A gente não passou muito de Marabá no estudo. Só para vocês terem uma noção da complexidade estrutural do Rio, quanto mais você vai para cima, é bem complexo de andar de barco atrás dos animais e seguir para conseguir gravar. Então, o que a gente normalmente fazia, a gente tenta ir quando possível próximo à margem, que é a área de maior concentração dos animais, e a gente cruza as margens a cada 10 quilômetros. Tenta fazer isso quando possível, nem sempre é possível. E aí, quando a gente via os animais, então a gente parava o barco, se aproximava, identificava a espécie e também pegava o máximo de informações possíveis da área, dos arredores. Qual tipo de margem, se era rochoso, se era floresta, se tem presença de pescarias ou comunidades próximas, qualquer atividade humana, enfim, para a gente ter um quadro geral. Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise bem parecida com a dos outros estudos, a gente também estreou os contornos, dessa vez, com um programa diferente que permitia a gente extrair o contorno de quase todos os componentes das vocalizações dos botes para ser um pouquinho mais complexos e mais difíceis de se trabalhar com o que é a de sua talha, por exemplo. A gente extraia os parâmetros, fazia análise da distorção temporal dinâmica, então, depois a gente fez análises multivariadas para entender como as opções foram agrupadas. aqui só para vocês verem como o programa funciona, depois o layout que ele dá para a gente, então, aqui, um grupo tem os sons mais tonais, mais assoviados, esse lado que para vocês é a direita, para mim, e aí o outro tem os sons mais pulsados, e mais barulhentos, digamos assim, que eu não sei como seria esse termo em português. E aqui, a gente tem, basicamente, seriam esses, os sons pulsados, eles vêm parecidos que a gente encontrava no mercado, esses sons pulsados também, mas um pouquinho mais barulhentos, assim, que tem esse chiadinho aqui, que lembra uma interferência de televisão, que é parte da vocalização do animal. E são os assoviados, os assovios, vários contornos novos que a gente verificou, mas o que a gente botou nesse estudo que a gente foi bem interessante, foram essas sequências de assovios aqui descendentes que a gente chama de downsweeps. Essas sequências, então, já eram emitidas, para vocês se escutarem, de 82 grupos que a gente registrou, de boto rosa ao longo do estudo, elas foram emitidas em apenas 10 grupos e apenas 4, 4 ou 5 desses grupos emitiram sequências, só que isso aqui a gente não classificou como sequência muito espaçadas. E essas sequências, elas variaram de os assovios poderiam ser emitidos uma vez e a sequência mais longa tinha 161 assovios. Então, por que que esses assovios emitiam o mesmo sinal tantas vezes, ao longo, às vezes, de mais de uma hora? Aqui vocês podem ver essa linha contínua, a duração da gravação, então isso aqui ficou sendo emitido quase o tempo inteiro que a gente estava gravando as animais. E aí a gente foi fazer várias modelagens para descobrir se essas, primeiro, se essas ambições sonoras estão relacionadas a algum tipo de comportamento específico, se estavam elecionadas as animais se alimentarem, se era uma vocalização de alimentação, era uma vocalização relacionada ao comportamento social ou ao comportamento de deslocamento. Não foram, não, a gente não encontrou também nenhuma relação forte, significativa. Por conta dessas vocalizações aparecerem quando elas tinham, quando a gente estava vendo animais em comportamento sócio-sexual, a gente foi ver se ela estava relacionada a algum tipo de evento comportamental específico, algum despreito de superfície específico. Então a gente verificou se era relacionada a pulos sincronizados, que às vezes eles saltam vários animais ao mesmo tempo, quando as questões são emitidas, se era a exibição do pênis na superfície, abatidas de carro, da presença de filhotes, ou ao comportamento segurado de exibir objetos na superfície, que é um comportamento sócio-sexual do boto. Quando estão em cópula, normalmente os machos fazem isso. Então, a gente também não achou uma relação significativa, e outra coisa que a gente tentou ver, como a gente mostrou um texto muito longo do Rio, a gente queria saber se tinha variação geográfica. Então, ele é o baixo de Tocantins e M, é o médio, acima é o baixo de Tucuruí, basicamente, que é a divisão geomorfológica ali do Rio, e não tem uma divisão clara, tudo bem bagunçado, mas a gente teve dois grupos que emitiram chamados muito parecidos entre si, indicando que tem uma especificidade de grupo social com uma especificidade de indivíduo. Então, aqui alguns exemplos dos sons que a gente gravou desse animais fora do mercado ali, ao longo do Rio. É, eu ouvi de novo. os sovios bem agudos, gravados em área onde não ocorria a sotália, e aqui, para vocês verem, a banda de frequência desse sovil variava de 70 kHz, que é maior do que para a orca, maior do que para a sotália, que são os que têm as maiores bandas de frequência, e os harmônicos desse sovil passavam de 100 kHz bastante. Então, para a gente entender aqui um pouquinho desses resultados, assim como nos outros golfinhos de rio, e os grupos mais afrontados, o Lipotse e a cauninha, os asservios são emitidos raramente nos botos, eles não são sons muito frequentes, apesar de eles estarem presentes, então, apesar de eles já existirem nessas linhagens mais antigas, eles têm ali uma função social um pouquinho diferente do que eles têm nos dofinites, que é mais a manutenção da coesão do grupo, ou a emissão da identidade, ou a transmissão da identidade do emissor. E assim também como na colinha, por exemplo, os sons de linha são bem curtinhos, eles são muito curtos, menos de 200 milissegundos, e a gente acredita que isso pode ser uma adaptação à comunicação em um ambiente super complexo, como é o Will. Vocês podem ver aí o fundo com bastante pedra e tem vegetação e banco de areia, então, para garantir que seja uma comunicação rápida e eficiente, para evitar obstáculos. E apenas um som que a gente gravou tinha mais de um segundo, outra característica interessante é que a maioria desses chamados eles tinham o fenômeno da bifonação, que é presente em linhagem como as orcas e as baleias-piloto, são as principais, são os emitidos por essas espécies também, eles normalmente indicam uma filiação social, mas eu acho que nos botos não é tanto isso, porque eles não parecem formar grupos muito estáveis, mas assim como nesses outros grupos, esses componentes de frequência mais altas tendem a ser uma propriedade mais direcional, então eles podem dar, por exemplo, ali para a fêmea uma pista da localização do filhote que está nesse momento em que ele se separa dela e ele emite esses sons, por exemplo. E em relação a aquelas sequências de assolios, a gente não conseguiu identificar um comportamento específico ali em que essa, estatisticamente falando, em que essas sequências ocorrem, mais a gente acha que pode ser ou um bag-in-call, que é um chamado que o filhote faz normalmente, porque os filhotes estavam presentes em várias dessas sequências, de que o filhote emite esses chamados, presente em aves e em outras espécies, para requerir atenção ou recurso dos pais, da mãe, mais especificamente no caso dos botos, ou chamados para cópula, que seria uma outra hipótese, porque esses sons foram gravados durante cópula, que esse é um registro fotográfico dos animais quando estavam copulando, a gente fez isso que foi aqui na Foz do Tocantins, e outras situações que a gente gravou, parecia ser situações de cópula também, onde a cópula iria acontecer em algum momento, os animais com contato corporal muito frequente, exibido pênis na superfície, ou mostrando pedras na superfície, que é algo bem comum na cópula dos botos. E aqui alguns estudos que a gente está tentando implementar, um, utilizando os drones, para tentar relacionar melhor essa questão do comportamento físico com o comportamento acústico, só que fazer gravações de drone boas e gravações acústicas boas ao mesmo tempo é um pouquinho complicado, mas estamos tentando. E também algo que a gente quer fazer agora é entender, porque a gente falou bastante de mocajuba ali, o turismo se tornou desordenado e prejudicial aos animais, muito provavelmente. Muitas pessoas em cima dos bichos alimentando os animais descontroladamente, todo mundo vai lá, chega, faz o que quer, e a gente está querendo entender, então, se essa atividade turística é desordenada, qual é o impacto delas nos animais. se impacta o ciclo reprodutivo, se impacta se eles ficam mais estressados, se tem maior concepção de hormônio de estresse, e se essa questão hormonal de estresse, ela pode ser transmitida de alguma maneira pelo som. E aí, a gente tem, correlacionando essas duas medidas, a gente teria, então, uma ferramenta rápida para avaliar o bem-estar animal, até de populações que a gente não consegue acessar todas as informações aí. então, a gente vai medir vários parâmetros, acústicos, a gente mediria a harmonicidade e a etropia de ruína, que medem o quão periódico é um sinal, o quão caótico é um sinal. Normalmente, sinais com uma dinâmica mais caótica, menos periódica, podem estar relacionadas ao estresse, como o choro de um bebê, por exemplo, e também a taxa de vocalização, a gente sabe que alguns golfinhos, principalmente em situação de cativeiro, normalmente emitem sons com muita, muita frequência, constantemente quando eles estão em situações de estresse. E para a questão fisiológica, a gente vai tentar medir a constituição de cortisol, coletando amostra de fezes e urina, fezes e da respiração, quando a imagem vem ao turno a respirar, como vocês viram anteriormente, e também ao escuta de ultrassom para verificar a frequência cardíaca, ver se tem alguma diferença durante eventos com interações com turistas e em dias mais tranquilos, por exemplo. E também monitorar o ciclo reprodutivo dos animais, no estudo que a gente pretende iniciar esse ano se o corona deixar. E aqui, antes de eu finalizar e agradecer, eu queria pedir, nem pedir autorização, mas queria falar de um caso desse peixe, filhotinho de peixe boi aqui em Almeirim. Se vocês acompanham o bioma nas redes sociais, vocês sabem que além da pesquisa a gente faz essa parte de resgate e reabilitação dos animais. E a gente estava com três filhotes de peixe boi que foram transferidos para Santarém, mas tem esse filhote aqui que está em Almeirim, ele está sendo cuidado ali por guerreiros, pessoas voluntárias, a ex-secretária do meio ambiente que está lá e mais algumas pessoas com ela cuidando. A gente já conseguiu mandar recurso nosso que a gente tinha para a compra de uma piscina nova, que a piscina dela quebrou e para Leite, mas a gente precisa tirar o animal de lá porque as pessoas não têm condições de ficar tirando do bolso também lá para dar comida e os cuidados necessários para o animal e o ímpar se prontificou a receber o animal. Então, a gente está tentando fazer uma vaquinha virtual para que o animal, a gente consiga transferir o animal de Almeirim para o ímpar. Então, a gente precisa ir para Almeirim e depois ir para Manaus e a gente não tem ainda recurso suficiente para isso. Então, a gente está tentando com várias pessoas, meios de fazer essa vaquinha virtual e isso é por meio da C, que é uma rede nova que a gente formou de pesquisa e conservação de sirenhos no estuário amazônico, especificamente para esse problema muito grande que a gente está tendo de órfãos de peixe-boi aqui no estuário, que a gente não tem aqui uma instituição que consiga receber e tenha toda a estrutura necessária para uma reabilitação adequada. Por isso que a gente mandou os animais para Santarém, que já está com a corda no pescoço de limite de animais que a gente pode receber também, já tem mais de 30 bichos. E do Bioma também, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem aqui todos esses contatos aqui embaixo. Se quiserem doar ou comprar, a gente tem uma lojinha, se vocês fizerem comendo, a gente tem mais de 30 estampas disponíveis para caneca, camisa, a gente estava vendendo escova de dente ecológica, eco bag, tudo o que vocês imaginarem. e para fazer doações, também está aqui a conta do Danilo, que a gente está recebendo por lá, para a gente ver se consegue mandar a Gigi para o INPE, que ela precisa muito. E é isso, queria agradecer a essas pessoas que me ajudaram ou coletando dados ou em campo ou com análise de alguma forma ou mandando gravações aqui para mostrar para vocês. Essas aqui foram as instituições que ou me financiaram ou a qual eu fiz parte durante esses estudos. E é isso, qualquer dúvida, estou aqui. Muito obrigado à organização do evento, pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Bem, muito obrigado. Agora a gente pode tirar esse último momento para ver as perguntas que surgiram no chat. Pabllo Sequeira, existe alguma estruturação vocal nos botos amazônicos mediado pela turbidez da água? Rios com mais sedimentos têm menos visibilidade? Há algum indício de mudança na frequência ou complexidade vocal? Tem estudos que falam de alguma diferenciação na questão dos tipos de água, sim, mas eu não acredito que tenha diferença na complexidade da vocalização ou alguma coisa. Talvez os animais, mas foi um estudo só feito, talvez os animais possam sim alterar alguns fatores de frequência ou de forma, mas a gente, eu estava fazendo análise da variação geográfica, só que eu tenho poucas vocalizações da Amazônia mais central ali, algumas pessoas mandaram, mas os sons parecem a olho nu sem fazer muitas medidas bem parecidas, mas pode sim ter alguma variação de acordo com o tipo de água e foi verificado por alguns chamados em água preta e em água branca, se eu não me engano. Mas tem muitos animais que transitam entre essas águas, locais onde tem encontro de água, então isso significaria que o animal teria que ficar mudando o tempo inteiro. quando eles estão nessa situação, eu não sei se isso acontece, é algo que ainda tem que ser testado. A próxima pergunta é de Lenise Rodrigues. Gabriel, bom te ver. Acontece forte comportamento territorial entre os indivíduos. As interações entre os machos têm variação acústica? Olha, Lenise, a gente nunca, eu nunca vi, assim, eles defenderem, até porque é um meio tridimensional, né, como o Marta falou, é bem difícil você defender um pedacinho de água que é seu, mas é, a gente sabe que tem interações agressivas, eu nunca tive, porque eu lembro, assim, de gravar, eu acho que eu tenho uma gravada que eu dei uns botes brigando por um resto de raia que um pescador jogou ali no rio, mas eu não consegui analisar ainda, mas o que a gente escuta eles fazendo, às vezes, é um buzz, né, uns cliques mais fortes, uns chamados pulsados, mas não sei se isso ocorre em todas as interações agressivas, assim, mas nunca peguei para analisar e tal, até porque não tem muita coisa gravada nesse sentido, né, não é o que eu presenciei muitas vezes. Ela também pergunta se chega a acontecer confrontos físicos entre eles, alguns se destacam pela agressividade? Eles se moldem muito, né, eles são cheios de marca, assim, de mordida, então, se vocês viram nos vídeos, eles são bem cheios de cicatriz, assim, isso é bem comum, e existe um estudo que propõe, né, que os machos mais velhos são mais rosados porque acumula tecido cicatriz, utilizado por conta das interações, né, e também isso é uma forma de grooming, né, de interação social, os animais estarem se, podem não estar se mordendo agressivamente, mas dando uma mordiscadinha, assim, é bem comum a gente ver também, quando a água é clara e permite. Rogério pergunta, por ter, por ter populações de botos convivendo num nicho parecido e no mesmo ambiente, é possível que existam espécies crípticas? É possível e elas existem, né, essas espécies que foram descritas recentemente são o conceito de espécies crípticas, né, esses bichos sabiam que, a gente sabia que tinha boto no Rio Tocantins e na Araguaia, né, sempre, mas não se sabia que era uma espécie diferente, por conta que não tinha sido feito estudo nem de genética, nem de morfologia até então, idem para, até, a espécie de madeira ela tinha sido proposta bem mais antigamente, mas é uma espécie críptica, né, os bichos ali. É a mesma coisa que eu sempre te referi, por exemplo, que a Marta falou, né, tem gente que queria dividir também as espécies de orca, né, os ecótipos de orca, de orca em espécies diferentes, e o golfinho de rio da Índia, vai, eles estão em, em, vias de serem divididos também em espécies, né, a galera de lá já está fazendo estudos para propor diferenciação dos bichos no Ganges e no rio Hindu, eu acho que é em português Hindu. Karen Kares, Curitiba, Paraná. Vocês fazem algum monitoramento desses botos da Amazônia? Tipo, alguma marcação para poder identificar e saber o desenvolvimento deles? O estudo, assim, que a gente faz de monitoramento mais a longo prazo tem sido esse em Moncajuba, né, mas é muito difícil a questão do desenvolvimento porque a gente não consegue, um está lá sempre por conta da questão do dinheiro, acho que ela quis falar do desenvolvimento autogenético, né, e aí muitas vezes quando você, o filhote, não é mais filhote da outra vez que tu foi ou então às vezes o bicho morre, né, a gente teve casos do filhote que morreu já, então você não consegue acompanhar o desenvolvimento de perto, assim, e você também não vai ver o filhote logo quando nasceu, pode ter um, dois meses já quando a mãe decide se aproximar de novo com o bebê. já, então a gente não consegue acompanhar esse desenvolvimento de perto como seria no cativeiro, por exemplo. A Stephanie Rodrigues pergunta, é verdade que eles matam os botos colocando uma rolha no nariz? disso eu nunca soube, eu já sei que, eu sei que eles matam com o timbó, que é uma erva venenosa, e já vi, eu já coletei um boto que foi morto a porrada, né, claramente, tinha muitos hematomas, era uma fêmea, e depois ela foi amarrada, né, com um saco de areia para afundar, só que boiou, a gente achou ela fresquinha, e dava para ver os hematomas bem claros, assim, que ela tinha levado muita porrada mesmo, né, muitas escoriações, mas de rolha no nariz, nunca vi, eu sei que fazer isso para peixe boi, já ouvi falar, de botar, tapar as narinas, né, mas não para a boca. Gabi Naylor, parabéns pela palestra, Gabriel, seu trabalho é incrível. Obrigado. Lenise Rodrigues, show, parabéns pelo trabalho e apresentação. Obrigado, Lenise, colega da graduação. Adorei ver os resultados do trabalho, de Asobios, de Sotália. Obrigado, Marta, obrigado pelos dados também, né, que está lá. Então, já, já mando para vocês quando tiver melhor o draft. Maria Cristiana de Santos Costa, Kitta, fale um pouco sobre a exploração turística dos botos amazônicos. pois é, Kitta, então, a questão do turismo, ela se deu porque eles são animais de fácil condicionamento, né, eles aprendem muito rápido e quando você treina os animais dando peixe, eles facilmente voltam, né, para se alimentar de novo. E, já começou ali com Nova Irã, ali, né, que foi mais popular e depois teve aquela série que a Giovana Tonelina dava com o boto e isso meio que deu um boom, né, no turismo com o boto na Amazônia e aí essas coisas foram aparecendo. E ali, em Mocajuva, o lugar foi aparecendo, aparecendo, e a gente já fez denúncia, inclusive, né, ao IBAMA, ao Centro de Mamíferos Aquáticos, à Secretaria de Meio Ambiente, estão todos sabendo da exploração que está ocorrendo ali, né, uma pessoa que se diz especialista em cetáceo e não é e está fazendo ali atrocidade, né, tem gente que vai e faz book fotográfico com os boto, né, tem fotos ali que tem 20, 30 pessoas em cima de um mesmo animal, é um negócio bem complicado, né, a gente não tem noção ainda dos impactos na saúde desses animais, tem estudos bem, assim, pontuais que foram feitos, mas no Amazonas, né, que mostram um aumento de comportamento agressivo entre os indivíduos, um aumento da dependência, né, do recurso, recentemente eu tenho recebido relatos lá de Mocajuba dos animais tendo se aproximado das pessoas nas praias, né, não só no mercado, indicando aí uma maior dependência, os filhotes já vêm, né, com essa, aí prendem com a mãe essa dependência, são muito, tem os filhotes que são bastante atrevidos, né, o último campo que a gente conseguiu fazer antes da pandemia, tinha um filhote que puxava, a gente tentava, eu tinha que entrar na água para fixar os equipamentos, né, os hidrofones, e o filhote puxava a minha bermuda, eu vinha, beliscava o teu pé, então, se aproximam muito, as pessoas interagem, não estão nem aí, seu filhote, apertam, tocam no melão, né, que não deveria ter, em horas sensíveis, a gente tem até fotos de lesões que parecem lesões fúrgicas, assim, das locais onde as pessoas tocam mais, isso aí pode também acarretar, não só, zoonoses, tá aí o coronavírus para provar que zoonoses existem, elas podem ser bem cruéis, a gente não tem uma noção disso ainda, né, a gente não sabe, pode ocorrer acidente, botes são animais muito grandes, eles não são cachorros, gatos, né, vocês viram o tamanho, olha isso aqui, a mandíbula, isso aqui destrói o braço de um, se um animal for provocado de uma forma a fazer algo, uma interação agressiva, esses animais, tem três animais ali que já foram maltratados, né, uma que vocês viram tem o corte no melão, aparece ali, os vídeos, teve um que foi amarrado, né, amarraram o bico dele no esteio da ponte, e conseguiram tirar, e a gente foi para lá, para aplicar antibiótico e tal, e a outra levou um facão, foi uma fêmea jovem, que levou um facão também no rosto, por conta dessa questão do condicionamento, eles se aproximam de qualquer pessoa que eles veem que está fazendo barulho na água, porque eles vão pensar que estão sendo oferecidos peixes, nem todo mundo está disposto a interagir com o boto, por conta da questão da pesca, né, todo o conflito, eles destroem rede, tem a questão da lenda também, então tem gente que não gosta de boto, então se o animal se aproximar, ele vai sofrer retaliações também, né, como já aconteceu com três aí, só desse grupo de Mocajú. bem, eu acredito que esse é o último comentário, então em nome do evento eu gostaria de agradecer muito, e principalmente parabéns pela palestra, pelo trabalho, né, que eu acho que todos nos interessamos bastante, obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, valeu, bem, com isso nós encerramos o evento, pelo menos esse palestra, esse círculo de palestra de hoje, lembrando que a lista de presença está nos comentários, e dia 23 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas, vai acontecer o encerramento e o último círculo de palestras. Obrigado a todos pela presença e boa noite. Obrigado.